É debilitado, pós-Covid, né? Não, eu também, porque depois daquele dia a minha voz foi piorando e eu fiquei com uma conjuntivite. Aí fui a oftalmologista... Não, já está resolvido aqui, mas... Resolvido. A oftalmologista falou que é o mesmo vírus da gripe, que, como você está com a imunidade baixa, né? O organismo humano tem essas coisas todas, né? Então, baixou a imunidade, o vírus oportunista, né? É um vírus bolsonarista, né? Ele se aproveita de algumas fraquezas e destrói o seu hospedeiro. Ele quer destruir. Quer destruir. Eu entrevistei há pouco tempo... Moro aí no Rio de Janeiro. Michel Guerman, que é um professor da UFRJ, historiador judeu, e aí fiz uma entrevista com ele, com a Dilson Paes de Souza, que é um coronel da Polícia Militar de São Paulo aposentado, que se tornou um acadêmico, né? Terminou o doutorado e é um pesquisador da violência urbana. E o Michel falou uma coisa muito interessante, que o Bolsonaro... A elite, a burguesia brasileira, escolheu eleger como presidente um contador de corpos. Que o Bolsonaro é um contador de corpos. que, à noite, o Bolsonaro não sonha em ser o Silvio Frota. O Bolsonaro sonha em ser Ustra. Ele não tem ambições de ser o Frota, né? Que seria o ideólogo dessa turma que orbita aí, né? E colocou o Bolsonaro onde está. É o general Heleno, o próprio Ustra, né? Os dois foram colegas no gabinete do Silvio Frota. Inclusive, naqueles livros do Hélio Gasperi sobre a ditadura, tem um episódio que, quando o Silvio Frota tentou dar o golpe no Geisel, ele tinha convocado uma reunião aqui em Brasília e o Geisel espertamente deu um contragolpe, né? O Ustra estava lá no aeroporto esperando os generais do alto comando para levar aqui para o Forte Apaste, como eles chamam, né? Que é o comando do exército. Para uma reunião que era para dar o golpe no Geisel. E o Geisel espertamente botou alguém lá dentro do aeroporto. Então, quando os caras desciam do avião, já eram desviados para o Palácio, não sei se do Alvorada ou do Planalto, para se reunir com o Geisel. Quer dizer, antes de chegarem ao Ustra. Então, o Ustra e o Heleno, e o Ustra, que era chefe do gabinete, estava lotado no gabinete, não sei o cargo, do Frota, olha só, depois de ter chefiado o DOI-COD em São Paulo. Isso não é pouca coisa. Como é que você escolhe alguém para o seu gabinete, alguém que chefiou o DOI-COD, em que das mais de 800 e tantas acusações de tortura, mais de 400 são tortura, desaparecimentos e mortes aconteceram na gestão do Ustra lá no DOI-COD. E até o Michel complementou. O Ustra foi escolhido não apesar disso, mas por causa disso. esse é o pessoal com quem a gente está lidando. Isso não é do Pasquim, mas é Pasquim. Mas eu acho que vou deixar isso na conversa, porque é interessante. É, deixo sim, porque não é nem esse pessoal, o Carlos Alberto. É a versão piorada desse pessoal. É a versão, como você diz, o Bolsonaro, ele não tem... Ele queria ser o Ustra, ele não tem competência para ser o Ustra. Nem para ser o seu próprio, ele não tem competência. E eu diria, talvez, até, felizmente, para o Brasil, ele não tem competência nem para ser um Ustra. Não, é o sonho dele, é o sonho que jamais será realizado. Então, você pega esse polutiburo militar, que o Heleno, Baganeto, esse pessoal, eles são uma versão mais decrépita da linha dura militar da ditadura. Através dos anos. Então, eles almejam ser aquilo, mas não conseguem chegar lá. Felizmente, porque... Tem uma coisa relacionada com aquela história... Não durarão 21 anos. Não. Mas isso me remete àquela história do... Como é que chama? Aquela coisa do conservadorismo lá, mas é uma outra palavra. Lembra aquele... A TFP lá, tradicionalismo, que não tem nada a ver com a TFP. Tradicionalismo é aquela coisa do René Guénon. Sim, sim. Do Duguin, aquela coisa lá. Quer dizer, esse pessoal, eu não sei se eles são esse tipo de tradicionalista, como era o Olavo de Carvalho, mas o Olavo de Carvalho entrou no Exército porque eles assim o permitiram. Assim como o Bolsonaro, que ficou anos proibido de entrar em instalações militares, e a partir de 2013 e 2014 passou a fazer discurso na formatura dos cadetes da AMAN lá em Resende. Você não entra em fazer um discurso político, fazer campanha, uma coisa totalmente proibida e legal, a menos que haja anuência dos chefes militares. Mas o tradicionalismo é isso. Esse pessoal que está aí, que é um movimento forte, inclusive, é uma evocação a um passado que provavelmente nunca existiu daquela forma e que eles nunca viveram. Isso, um termo geral. No caso desses militares, é uma evocação a um passado glorioso. Glorioso para quem? Para eles. E eles viveram. Eles viveram aquela verdade, aquele passado deles. Então, essa evocação, eles querem reproduzir hoje o que eles viveram, que para eles era o melhor. Lógico, eles eram os poderosos, faziam e aconteciam, prendiam e arrebentavam. Então, é uma coisa muito lástima. E aí, de vez em quando, surge... Eu mesmo já fui... Não sei se é adepto à palavra de mandar esse pessoal para o Tribunal de Haia, a Corte Penal Internacional. Mas aí algumas pessoas falam porque essas cortes internacionais são muito problemáticas. Funcionam só para a África. Imagina, os Estados Unidos não são nem signatários do TPI, do Tribunal Penal Internacional, porque eles não querem ninguém deles julgado por crimes de guerra. porque será, né? E aí, quando você vai... É igual a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Você só pode recorrer à Corte Interamericana quando você não encontra justiça no seu país. Quando a sentença é transitada em julgado e você acha que não houve justiça, aí você pode recorrer. Só que a gente sabe que essas cortes internacionais, elas são muito politizadas às vezes, né? Então, eu acho que o Bolsonaro não deveria ir para a Haia. Ele tinha que ser julgado aqui no Brasil como o Videla foi na Argentina, que foi sentenciado à prisão perpétua e morreu há alguns anos sentado no vaso sanitário na cela dele, cumprindo a pena de prisão perpétua. Eu acho que a gente tinha que resolver isso aqui no Brasil. Não sei o que eu vi. O que você acha? Falei muita bobagem? Mas será que... Eu não sei, porque, na verdade, esse tipo de julgamento teria que ter ocorrido em 1985, né? A partir de 85, 86, até a Constituição de 88, né? Nunca se faz a revisão dos atos autoritários no Brasil, né? Eu temo que o Bolsonaro acontecerá com ele o mesmo que aconteceu com os nossos ditadores, né? Que não houve essa... Esse pagamento que houve em outros países da América Latina, né? Aqui no Brasil se conectia, né? Se permitiu que eles saíssem ilesos e eles voltam a atormentar. O Bolsonaro, talvez, que o Bolsonaro é um elo mais fraco. É que ele está praticando outros crimes também, né? Resta saber se a justiça vai atuar. Vai encarar? A justiça vai encarar? Eu até entrevistei... A última entrevista foi com o Luiz Carlos Valois, que é um juiz do Amazonas que está sendo investigado aí pelo CNJ por conta de atos administrativos. Ele é juiz da execução penal lá em Manaus, né? Foi uma entrevista interessante, né? Em determinado momento da conversa, chegou-se àquela conclusão, assim, afinal, a justiça promove justiça? É. E ele está absolutamente convencido que não. Eu também já estava, né? Por outras razões da justiça. Ele falou assim, só se eu fosse um ingênuo, né? Nem estudante de direito hoje acha isso, né? Que a justiça promove justiça. Não existe isso. Mas, Cesar, é uma grande questão existente agora e que vai crescer cada vez mais à medida que se instala tudo indica que um novo governo no Brasil, né? Alguém vai encarar? Alguém vai encarar os militares? Alguém vai encarar esse sistema? Alguém será responsabilizado? Alguém vai pagar por tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos nesses últimos anos? Essa é uma grande questão, quer dizer. Eu não sei o que vai acontecer. Porque o nosso país, a nossa cultura, a nossa história tem uma tradição de aconchegamento, né? De panos quentes. Não se ir a fundo nas questões, né? E eu temo que, mais uma vez, vai acontecer isso. Não se ir a fundo numa revisão e até numa revogação de tudo que aconteceu nesses últimos anos. Eu espero que sim. Espero que sim. E, no caso específico do Bolsonaro e da família dele, eu acho que, a partir do momento que ele perde o foro, talvez alguns reprimendos judiciais vão surgir, sim, porque ele, como eu disse, ele era mais fraco. Nessa história. E precisam entregar a cabeça de alguém, né? Tem que entregar a cabeça de alguém. E a cabeça dele é fácil, porque, na verdade, ele representa as Forças Armadas nesse momento, mas ele não é das Forças Armadas. As Forças Armadas se apropriaram dele. Ele está sendo usado, né? Ele está sendo usado. Ele está sendo usado e, em devido momento, vai ser cuspido fora. É o que eu acho que quando ele perde o foro, quando ele perde o foro, que qualquer juiz de primeira instância, pode decretar a prisão dele. Sim, sim. Qualquer um. Ou qualquer coisa. O juiz pode qualquer coisa, né? No Brasil. Então... É. Daí o desespero dele. Daí o desespero que nós estamos vivendo e pelo qual nós vamos ter que pagar nos próximos meses, né? Literalmente. de pagar em moedas. Chegar algum momento aí, mais perto da eleição, ele vai ver que não... Aí eu tenho dúvida, não sei... Meu desconhecimento da legislação. Eu não sei se ele... Eu acho que se ele fosse candidatar a qualquer outro cargo, por exemplo, senador, ele já deveria ter saído, né? Ele só pode continuar porque é para a reeleição. Estou em dúvida agora. Já perdeu o prazo. Já perdeu o prazo. Então, ele vai ter que ir ao fim ou vai pedir asilo lá nos Emirados Ares, aquela região lá que ele gosta muito. Enfim. Mas, Rick, vamos voltar. Voltar não, vamos... Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, isso você quer... Eu vou fazer um parênteses. Mas isso, na verdade, tem a ver com... O Carlos interrompe e pega um uísque, né? Para ficar no estilo... É, aquelas rubricas do Pasquim, né? É, mas, de certa forma, tudo isso tem a ver com o Pasquim, aquele momento que nós vivemos. Nós estamos revivendo agora os anos 60 e 70 novamente, né? É, porque aquele dia eu tinha, mas eu não tinha mostrado. Eu achei. Olha só. Que maravilha. Olha que belezura. É, esse é o... Ó. Ó, aí aqui, ó. Censura lendo o material do Pasquim. Os sensores gargalhando, ó. Olha só. Essa charge aqui é do Milor. Milor. Departamento de Censura. Aí, é interessante, esse volume aqui, que é o primeiro, saíram só três, né? Três, aham. Por que só três? Porque eu quero que você responda que você sabe. Esse aqui é de 69 a 71. Aí tem uma pergunta que eu vou fazer depois. O volume dois, ele é de 72 a 73. Eu vendi um rim, praticamente, para comprar os três volumes aqui, né? Ah, que ótimo. Valeu a pena. Valeu o seu rim. É, valeu o rim. É uma leitura que eu recomendo para quem quiser conhecer o Pasquim, né? Porque o Pasquim, como jornal, como papel, existe em raíssimos exemplares. Mas essa coleção que foi organizada pelo Sérgio Augusto, para a editora de Siderata... E aqui está, desculpa, está escrito até um manuscrito aqui ao lado. É seu isso, essa letra? Você lembra disso? Não, não. Você não lembra ou não é seu? Não é meu. Isso é uma coisa muito típica do Pasquim, né? Esse artigo que você está mostrando, com os rabiscos do lado. Volume 3. Volume 3. Volume 3 vai de 73 a 74. 74. E aqui está o diretor de redação. Quem é esse aqui? Esse é o SIG. Na verdade, ele é o mascote do jornal, né? É um personagem criado por um jaguar. Dentro de uma tia chamada Chopiniques, que aos poucos foi caindo na graça do público e acabou virando o símbolo do Pasquim, o mascote do Pasquim. Então, mas você estava falando... Essa piada, essa gag do Milô que você mostrou, tem a ver com aquilo que eu comentei no nosso papo anterior, né? Exatamente. Que, na verdade, o... Quem está no podcast e não está vendo, depois entra lá. É, entra lá para recuperar o papo. Nós conversamos durante um bom tempo, mas eu lembrava... Para ver a imagem aqui também, é. Eu lembrava naquela ocasião que, no início do Pasquim, pelo menos no início, na fase inicial, o Pasquim surgiu como um jornal de humor, com uma visão política muito aguçada, mas basicamente um jornal de humor. e, nessa fase, ele contava até com a leitura, né? Os órgãos de repressão generais, os milicos todos. A própria censura lia muito o Pasquim e alguns deles confessaram que achavam graça no Pasquim, achavam engraçado, achavam interessante, né? E isso permitia até que o Pasquim sobrevivesse durante um bom período até que eles começaram a perceber o que havia por trás das piadas, né? A própria censura ao Pasquim, embora toda censura é violenta, né? Ela era, de certa forma, mais branda do que outros veículos vivendo a situação do Pasquim. Devido a essa coisa política, eles não davam muita importância. Eles achavam que era um jornalzinho de humor, que não ia ter muita penetração, né? E os censores do Pasquim eram mais benevolentes. Eram pessoas interessantes. A censura do Pasquim tem histórias engraçadas, Carlos Alberto. Eu sei que talvez nem seja o tempo da nossa conversa, mas... Não, mas antes de você contar, eu tenho um episódio com um censor. Imagina, em 1999 ou 2000. Agora eu não me lembro. Eu fui da primeira equipe da revista Época, que agora só existe, acho que virtualmente, talvez desapareça, mas as organizações do Globo mantêm o tipo. Como era boa a época? Era muito boa, Carlos Alberto. Eu adorava a revista Época. A pena o Globo ter... Eu fui da primeira equipe lá, em 98, aqui na sucursal de Brasília. E aí, em determinado momento, chegou uma notícia lá, eu fui fazer uma matéria. Era até o Maurício Steisser, que é hoje colunista de TV do UOL, que era o editor de cultura da revista. Ele ficava em São Paulo e eu estava aqui. Brasília, sucursal, você cobre de tudo, né? Tem pouca gente, aquela confusão toda. E aí eu fui fazer uma matéria, porque ainda existia, olha só, hein? A carreira de censor. Era uma carreira. E aí... E na 99? Sim. E aí tinha um projeto de lei no Congresso, porque a censura, ela estava vinculada lá ao SNI, Polícia Federal... Na verdade, Polícia Federal, Ministério da Justiça, era a que fazia a censura. Então, eles estavam ali meio numa zona cinzenta. Por questões burocráticas de salário, reivindicação, eles não eram uma carreira que... Imagina, qual a tua carreira? Censor. E aí tinha uma associação dos censores, que estavam no guarda-chuva do Ministério da Justiça, e que estavam lutando lá por um projeto de lei para que eles fossem incorporados à Polícia Federal como delegados. Que, veja só, você tem na Polícia Federal a carreira de delegado, que é um cara com curso superior, e agente, que eu acho que... Não sei se tem curso superior ou ensino médio, mas que é o investigador, ele tem status diferente do delegado, que é a elite da tropa, o cara que vai na Lava Jato, aquelas coisas que a gente vê, o japonês da Federal, tem aquelas coisas. E aí eles estavam no lobby lá no Congresso para que a carreira de censor fosse equiparada, absorvida, como na Polícia Federal. Lógico que eles queriam sempre os maiores, os cargos mais elevados. E aí eu entrevistei a presidente da Associação dos Censores, aí ela falou como era o trabalho dela e tal, fiz a matéria sobre a reivindicação, o projeto de lei que estava para ser aprovado, e eu falei, então está bom, muito obrigado. E no final da entrevista, sabe o que ela fala antes de eu desligar? Ela fala assim, ah, mas você vai me deixar ler antes, né? Eu falei, não! E coloquei na matéria isso, né? Quer dizer, como ficou em 99, ela queria ler a matéria antes de ser publicada. Associação dos Censores. Isso dava um bom cartão, hein? Associação dos Censores, né? Era esse pessoal aqui, ó. Aqui, ó. Aí eles aqui, ó. É. Coitado. Agora, você ia falar do Sérgio... Isso é um anacronismo, né? O que os censores censuravam em 99, né? Não, é um resquício, né? Aquilo ficou... Não, porque existe o Departamento de Censura, o Conselho da Justiça, de idade, faixa etária, né? Aquelas coisas, né? Faixa indicativa, né? Tudo isso. É, eles deviam estar enquadrados naquilo ali e tal, né? Aham. Mas... Mas eu fico imaginando, Carlos Roberto, as reuniões, o chá das cinco, no chá de final da tarde, ou a mesa de barra da Associação dos Censores, né? Eles reunidos lá e falaram, ah, bons templos eram aqueles, né? Puxa, que saudade eu tenho. Tá falando que é o Merval, Sardenberg, reunido... Não, desculpa. Não, não, não. A Associação dos Censores. Imagina o chá das cinco da Globo, né? O pessoal, vamos... O que a gente vai falar? Igual esse fim de semana teve a eleição do Petro lá na Colômbia, eu até postei aí, as matérias eram assim, primeiro presidente de esquerda, ex-guerrilheiro, tarará, tarará, e o outro assim, ex-guerrilheiro contra empresário. A disputa entre o ex-guerrilheiro... É. Ex-guerrilheiro de esquerda e o empresário apoiado pela direita. Você vê como... É, não é de direita, é apoiado pela direita, né? É. Não, é como a nossa Dilma, né? A Dilma foi ex-guerrilheira durante o mandato inteiro, né? Ela continua, né? Ela não pode deixar de ser. Ela não pode deixar de ser. Mas isso é... A gente... Estou aqui conversando, está um certo frio aqui, né? Mas, assim, eu quero dizer que estou com o coração aquecido, né? A gente tenta sobreviver com as pequenas alegrias que nos oferecem, né? E você tem dois corações aí ao fundo, né? Nesse quadro. Ah, sim. Esses corações estão aquecidos hoje com essa vitória do Petro na Colômbia, né? Que coisa impressionante. Eu nem sabia. É Petro que fala? Eu não sei. As versões... Outros falam Petro, outros falam Petro. Eu falava Petro, me corrigindo, falaram que era Petro. Petro. Né? De Petróleo. Petróleo. De Petróleo. É, é. Daqui a pouco... Aliás, hoje a Miriam Leitão fez um comentário na CBN dizendo assim, Petro quer diminuir a dependência do Petróleo e da produção do Petróleo e Carvalho. Falei, pronto. Mais um que não vai terminar o mandato. Quer mexer com o Petro? É. É, vamos ver. Porque um país tão dominado, né? Pelas oligarquias seculares, dominado pelo narcotráfico, pelas forças americanas. Realmente é uma grande surpresa. Grande surpresa. Vamos ver como é que se sustenta isso, né? Se não vai acontecer uma Bolívia lá. Vamos ver. Mas... Maré muda um pouco, né? Maré está mudando. Mas você confundiu, Carlos Alberto, mas acho que não tem muita diferença entre uma reunião da Associação de Sensores e uma reunião de colunistas da Globo, sabe? Um ato falho, ato falho. Mas todo ato falho tem um fundo de verdade, né? Eu acho que a nostalgia... Esses jornalistas antigos... Você observa, assim, você tem o Chico Pinheiro, os jornalistas Alberto, Gaspar, o pessoal vai sendo dispensado, né? Aí eu acho muito curioso, porque sempre assim, o Ali Kamel, que é essa eminência parna da Globo, ele sempre faz um e-mail, né? Enorme, né? Faz uma biografia da pessoa e divulga. Eu fico imaginando assim, que o pânico de qualquer pessoa da Globo é receber um e-mail do Ali Kamel, né? Ele só faz um e-mail para demitir. É. É uma coisa... Tem feito muitos e-mails ultimamente, né? A caixa postal dele anda cheia. É, é. Mas, Rick, 20 minutos aqui, eu te atrapalhei, você não falou nada até agora. Eu comentei no livro, você falou do Sérgio Augusto. Do Sérgio Augusto. Por conta dessa edição aqui, né? Dos três volumes. Por que não teve mais, né? Você conhece, você tem contato com ele, tudo isso? Tenho, tenho. Tenho bastante contato. Eu colaborei nesse projeto. Esse é um projeto muito bacana da Desiderata, que foi uma editora que surgiu nos anos 90, com interesse muito grande pela área dos quadrinhos, a área do desenho de humor. E eles, inclusive, toparam esse projeto do Sérgio Augusto. de prosseguir. Na verdade, era um projeto de dez volumes, que cobriria de 69 até os anos 80. Mas, assim, então, é muito trabalhoso, né? Como se vê, cada volume é muito rico, né? Tem bastante coisa. Mas, como acontecem nos projetos no Brasil, ele chegou até o terceiro volume, a editora acabou fechando as portas, né? E o projeto não continuou, não teve continuidade. Porque é um projeto caro, né? É caro, é muito caro, muito volumoso, porque você tem a própria confecção gráfica, né? Do projeto, e você tem uma infinidade de direitos autorais, de direitos de imagem, que você paga à medida que você vai reproduzindo aquilo que era o Pasquim daquela época. E a editora fechou, basicamente, mas a gente tem esperança de alcançar... Ou seja, o projeto, o Pasquim manteve a tradição de quebrar todo mundo que se envolve com ela. O Pasquim quebrou a editora? Não, não foi o Pasquim, foi o mercado. Mas contribuiu. O Pasquim afundou várias coisas, inclusive, esse projeto. Mas os três volumes valem a pena. Recomendo a leitura, porque é muito rico, é muito interessante, é uma viagem no tempo. Só no sebo, né? Quem quiser comprar tem que vender o rim agora, né? Só em sebo. É com você vender o rim. Uma coisa que eu achei curioso, não sei se você pode comentar, aqui na orelha, do volume 1, é o Marcelo Madureira. Você conhece o Marcelo? Sim, conheço. Trabalhei com eles no Cacete do Planeta. Eu estou em dúvida que eram tantos. O Marcelo Madureira é aquele que virou bolsonarista? Impressionante, né? É mais um dos que, né? Ele virou bolsonarista? Totalmente. Como é possível? É, eu não sei, Carlos Roberto, eu não sei se essas pessoas... A gente estava conversando sobre o Gabeira na outra... Puta, aliás, alguém previu aqui um comentário no vídeo que está no YouTube. Dizer que o Gabeira é bolsonarista é um erro crasso. O cara mandou essa lá nos comentários. Não, ele não é bolsonarista, mas ele... não é mais o Gabeira que era naquela época. Talvez fosse, mas não expressava isso. É porque eu falei num tom de acusação que o Gabeira é bolsonarista. É que eu não sei se as pessoas se foram transformando através do tempo, como o nosso país se transformou, ou eu não sei se essas pessoas e o país já tinham essa semente dentro delas perdido em algum lugar e que não tinha germinado ainda porque não tinha sido irrigado, não sofria irrigação, não tinha sido cultivado, não tinha ambiente propício. Então eu não sei se essas pessoas no fundo eram de direita, mas assim, a gente vê com tristeza vários humoristas, inclusive, você vê, por exemplo, roqueiros, como Lobão, como Roger, que são figuras que representam bem isso, que o rock é uma coisa ideologicamente que nasceu para ser revolucionário, que nasceu para ser contestador, para ser uma coisa contestatória, aí o governo foi contra, e você vê essas pessoas através do tempo foram se transformando, e hoje adotam essas transições. E o Roger tem a música, a gente não sabemos escolher presidente. É, pois é. Indútil, não? Indútil. Eram contestadores e hoje se mudaram, trocaram de lugar, é um fenômeno interessante isso. Agora, a gente falou no Gabira, eu lembrei da prima dele, a Leda Nagli. A Leda já foi entrevistada no Pasquim? Não, você lembra? Não, não. A Leda não chegou a ser entrevistada pelo Pasquim. O Pasquim não farejava, quem é que poderia comprar ou não, mas a Leda Nagli, que eu cresci assistindo a Leda Nagli, aquelas entrevistas de sábado, não encontro você na segunda, com certeza, um bordão dela, apresentou-se em censura tantos anos, e semana passada recebeu o Bolsonaro. Eu tenho uma visão seguinte, é muito bom estar fora de redação, é que você pode ditar regra, sem nenhum problema, não estar sujeito à pressão dos chefes ali. a família Bolsonaro, na minha opinião, só deveria frequentar as páginas, como a gente dizia, na editoria de polícia. Não tem sentido, não tem sentido o SBT dar uma entrevista com o Flávio Bolsonaro para ele ameaçar o Supremo. Quer dizer, não tem sentido, faz todo sentido, tem uma razão. Aí a Leda Nagli entrevista o Bolsonaro semana passada, prestes a sair informação do que aconteceu com o Bruno Pereira e com o Dom Philips, e ele vai e fala, não, no Rio, pode ter caído no Rio tem peixe, não sei se tem piranha, e os jornais ir produzindo aquilo, não sobrou nada. Quer dizer, uma insensibilidade, aí volta aquilo, não sei se eu tinha comentado com você, o setorista de Twitter, o cara pega uma frase do cara, sem nenhum filtro, como é que você lida com a matéria sobre isso, com essa fala do presidente? Você não pode transcrever simplesmente, você tem que achar uma forma, e aí é aquilo, você tem que parar cinco minutos para pensar como é que a gente vai dar essa informação que o presidente está fazendo um escárnio com uma tragédia que foi provocada pela política dele. É muito triste. É, e eu não sei, é aquilo que eu falei, eu não sei como que as pessoas se transformaram, como é que o país se transformou, como é que nós chegamos a esse ponto, né? Agora, o pessoal do Pasquim, né, felizmente, alguns se agulguezaram, mas nós não temos ninguém de direita, felizmente, acho que do pessoal do Pasquim, todo mundo sobreviveu bem. É, né? Isso que sim, é. Outra coisa que eu tinha uma entrevista clássica que eu ia falar, esqueci, você conhece o James Green, que é um conterrâneo seu? Sim, um conterrâneo seu nome, né? De direitos humanos, ele está no Brasil, inclusive, né? Ele fala português melhor que eu, né? Olha, ele está lançando aqui a terceira edição desse livro, Além do Carnaval, eu já fiz uma entrevista com ele, ele tem um livro anterior que está em, não sei se é anterior, né? A esse, mas que eu tenho só no e-book, que é sobre os movimentos e as pessoas nos Estados Unidos que lutaram contra o apoio americano às ditaduras, né? Os golpes de Estado, então ele faz um resgate de todo mundo que lutou, por exemplo, o boicote à Bienal de São Paulo, né? Que houve um movimento internacional para que artistas não participassem da Bienal durante a ditadura e tal, e ele tem, ele está relançando esse livro agora no Brasil, está fazendo sessões de autógrafa aí Brasília, Rio e São Paulo, e ele tem esse aqui, cara, que você, eu queria um comentário seu, não sei se você conhece o livro, mas a pessoa certamente você conhece, ó, sobre o Herbert Daniel, Exel e Exiles, é, aham, Exel Within Exiles, né? Que é a biografia do Herbert Daniel, que tem uma entrevista dele, Ah, especificamente sobre o Herbert, interessante, é a biografia dele, é a biografia dele, né? Você conheceu o Herbert Daniel? Sim, sim. Porque ele foi entrevistado. O Herbert foi colaborador do Pasquim, inclusive, durante uma época, né? Exatamente. É muito interessante o Herbert Daniel. Ele era um revolucionário homossexual, né? Não sei se você se lembra da, ele fez uma entrevista muito interessante para o Pasquim, exatamente nessa linha, né? Eu não lembro qual o volume aqui, mas foi depois. ele conjugava, ele conjugava a luta política tradicional com o qual o Pasquim, inclusive, identificava, né? Conjugava ao mesmo tempo com a luta, uma luta que nascia naquele momento no Brasil, que não existia de certa forma organizada, né? Que é a luta pela igualdade sexual, pela ideologia de gênero, essas coisas, né? Colocando abertamente a homossexualidade dele como um instrumento de luta. Isso foi uma coisa muito interessante, uma coisa que teve muito impacto na época, inclusive até dentro das próprias discussões do Pasquim. E não sou o Everett, o Everett fez parte de um movimento, porque esse tema dos exilados, que o James Green aborda nesse livro, é um tema muito importante dentro da história do Pasquim, que vale a pena até a gente dissertar um pouco sobre isso. porque, conforme eu disse na nossa conversa anterior, o Pasquim foi uma das, talvez, a ponta de lança do movimento da Anistia no fim da década de 70, pela volta dos exilados. A volta do irmão do Enfio. É, porque o Pasquim, de certa forma, além da posição dele, de poder fazer isso pela posição que ele ocupava dentro do imaginário, dentro da resistência à ditadura, ele tinha um relacionamento em príncipe muito grande com os exilados fora do Brasil, porque o Pasquim era, muitos, muitos dos retornados comentavam isso quando chegavam aqui, a leitura predileta para acompanhar o que acontecia no Brasil era o Pasquim. Além, claro, dos jornais políticos, mas a predileta porque ela supria não só informações políticas, mas, de certa forma, a saudade que ele sentia das coisas brasileiras, da cultura, da comida, das movimentações aqui, eram abordados pelo Pasquim além da política. Então, era um jornal muito lido, tinha muito contato com os exilados no exterior. Isso era um ponto, a gente tinha muito, trocava muito por correspondência e existia até um relacionamento mais concreto, porque nós tínhamos no Pasquim uma secretária, que mais secretária, a gente fala mãe do Pasquim, era uma pessoa importantíssima na redação, resolvia os problemas todos, que se chamava Nelma Quadros, a Nelma do Pasquim. Ah, então, essa era a secretária da redação, não a secretária de redação. É, a secretária da redação. que tinha dado aquela confusão. Essa é a secretária, a secretária mesmo, a secretária faz tudo, a mãe de fé cuidava dos problemas do Pasquim, cuidava dos pasquineiros, dos seus problemas de ego, de porra, e dos problemas amorosos, ela resolvia tudo. Ela que fez aquele bolo de coco com o jornal? Não, a cozinheira fez o bolo, mas ela tinha um passado militante, interessante, porque ela tinha sido secretária nos últimos anos do Brizola, o Brizola, né? Ah, é? O Brizola, vamos retomar, vamos retomar, que foi a Yoko Ono do Pasquim, né? É, sim, sim, mas antes disso, na época da campanha da ilegalidade, ela tinha uma militância política anterior muito grande, ela tinha muitos contatos, né? E a Nelma organizou, o Pasquim tinha uma organização clandestina liderada pela Nelma, que a Nelma que cuidava disso, né? Ela tinha uma rede... Uma organização clandestina? É, a Nelma, ela chefiava, como ela tinha esses contatos, ela chefiava uma rede mundial de mandar coisas do Brasil para os exilados. Por exemplo... O Sulã de Itál estava lá na Argélia, né? Estava na Argélia, Mandando o dinheiro do cofre do Ademar ali e tal. É, então ela mandava, por exemplo, mandava para o Prestes, mandava para o Arraes, um feijãozinho, uma feijoada, Guaraná, coisas brasileiras, né? Farinha. É, farinha, né? Ela tinha uma rede de mandar coisas brasileiras para fora do país, através disso, ela tinha um contato... Uma rede subterrânea mesmo, né? Subterrânea. Era subterrânea, era proibido, Era proibido, era coisa clandestina, né? Que a repressão, felizmente, nunca descobriu, nunca chegou até ela. Então, através desse contato da Nelma, através da propriedade que o Pasquim tinha, ele tinha uma relação de afeto muito grande com os exilados. Então, a partir de um determinado momento político, né? O Pasquim começou a dedicar, a Pasquim toda semana fazia entrevista, só para quem não sabia, quem não sabe, o Pasquim toda semana fazia entrevista com a personalidade, era o carro-chefe, a coisa mais importante do jornal. E a partir de um determinado momento, o Pasquim começou um projeto de mapear e entrevistar todos os exilados no exterior. Não só nomes importantes, como até nomes desconhecidos, né? Os peões da resistência, peões das organizações militares, né? Em quem ela tinha contato. Então, ela começou a promover essa série de entrevistas com exilados ainda no exterior, né? Eu mencionei a entrevista do Gabeira, que foi uma longa entrevista que surgiu por acaso, o Viral estava andando na Rua de Paris, encontrou com o Gabeira, eles tinham sido colegas no Jornal do Brasil, ele então fez a entrevista com o Gabeira, mas vários outros, né? Não só equipes do Pasquim no exterior, mas pessoas, grupos de exilados que faziam entrevista e mandavam para a gente. A partir do momento que ocorreu a anistia e os exilados começaram a poder voltar para o Brasil, começou-se uma nova série de entrevistas que eram com cada exilado que retornava, cada que fosse possível, o Pasquim fazia uma entrevista com eles. E o Pasquim não só fazia entrevista, o Pasquim organizava também, junto com os grupos ligados à anistia, cada vez que uma pessoa chegava no aeroporto, tinha uma festa, as pessoas faziam festa, ia receber, o pessoal do Pasquim ia lá receber também. começou-se a fazer então uma série de entrevistas com os retornados. E dentro desses retornados que vinha o Brasil, tinha os grandes nomes da luta política nos anos 60, mas também começaram a ter muita repercussão as entrevistas que o Pasquim ia fazendo com uma geração mais nova de militantes que estavam exilados no exterior e que estavam retornando ao Brasil. E o que era interessante sobre essa nova geração e por que o conteúdo das entrevistas deles causaram tanto impacto era que por uma questão de idade, por ter crescido uma militância diferente também, e pelo contato que eles foram tendo no exterior com outros grupos, outras formas de militância, porque na Europa naquela época havia um movimento muito forte do Partido Verde, havia um movimento de esquerda muito preocupado com o meio ambiente, as questões sexuais surgiam com força, a questão do homossexualismo, a questão da igualdade da mulher, o próprio feminismo, então havia, na Europa principalmente, certo em outros países também, havia uma... É difícil rotular isso, vou colocar um rótulo, mas ele não é muito apropriado, a nova esquerda, vamos dizer assim, uma esquerda mais arejada, uma esquerda preocupada com outros temas, e alguns militantes brasileiros foram tomando contato com esse novo grupo, e ao voltar para o Brasil trouxeram isso com eles. E em suas entrevistas ao Pasquim, é onde eles primeiro, como eles voltavam, eles não tinham ainda espaço, o primeiro espaço que eles foram tendo foram essas entrevistas com o Pasquim, eles já foram colocando então essas novas posturas, isso começou a ter um grande impacto, sobre o pensamento da esquerda no Brasil, e sobre o próprio Pasquim, que também, através do contato com essas pessoas, foi se transformando. E essas pessoas, depois das entrevistas, com um grande impacto, foram se tornando colaboradores do Pasquim. Então o Pasquim começou a ter uma fase em que houve um grande, mudou muito o jornal, um grande número de colaboradores entre esses lados que se queram. O Gadeira, o próprio Gadeira, que fez muito sucesso com a entrevista e lançou o Crepúsculo do Macho, que é isso, companheiro, com grande sucesso, mas também outros nomes, como o Cirquiz, o Carlos Mink, Alex Polari, e o Hervo de Daniel, que você citou. Estou dando a sua volta toda para chegar no Hervo de Daniel para você perceber o contexto em que se deu essa entrevista. Então o Hervo de Daniel fez parte dessa turma que começou a colaborar com o Pasquim e começou a ter certo espaço, começaram a escrever, colaborar com os jornais, e começou a publicar livros, grande parte deles pela editora do Pasquim, a editora do Poder Cri, e passaram a ter um impacto muito grande. Dentro dessa turma de retornados e novos colaboradores do Pasquim, colocaram o Pasquim em outra linha, o Pasquim passou a ser um jornal muito mais aberto e muito mais atento a essas novas questões. Teve um colaborador muito útil para isso, que é o Edilson Martins, que residia na Amazônia, então publicava muitas matérias sobre essas questões que até hoje persistem, que estão no judiciário hoje. O Pasquim se abriu para isso, e essas pessoas tiveram uma abertura muito grande para a questão do meio ambiente e as questões ecológicas, tanto que o Carlos Mink, até hoje, está nessa luta. Mas o Évide Daniel, ele foi um pouco além das posturas dos demais, porque ele introduziu com certa força e com argumentos muito interessantes à questão sexual, principalmente a questão da homossexualidade, que não era digerida muito bem até pela esquerda brasileira. O próprio Pasquim estreou muito isso, o Ziraldo, aquela cabeça mineira dele, sacaneava muito a coisa do neo-homossexualismo dos militantes de esquerda, aquela coisa do Gabeira tirar retrato de pangalinha debaixo do braço de macacão e de sunguinha para a praia. Suga de crochê. É, sunguinha de crochê. O Pasquim sacaneava muito isso. Mas, com o Évide Daniel, ele conseguiu introduzir isso na pauta do Pasquim e na pauta das pessoas. Então, a entrevista dele foi muito importante nesse sentido, em que ele trouxe esse tema, e justamente nessa época surgiu uma publicação muito interessante, que é o Lampião, Lampião da Esquina, que foi o primeiro jornal alternativo, da imprensa alternativa, totalmente dedicado à militância sexual. Foi muito interessante o Évide Daniel. E, além dessa questão da postura, a questão da história, porque cada retornado tinha sua história para contar. E as histórias eram muito impressionantes. A história não só da repressão do Brasil, recordando a repressão que os levou a sair para o exílio, com histórias muito tristes, muito chocantes, mas a história da sobrevivência dos brasileiros no exterior, em culturas diferentes, que era muito dramática também. Então, além do conteúdo político e sexual que o Évide trouxe na entrevista dele, a própria história dele também era emocionante. Sim, porque ele é mineiro e é militante. Ele não foi companheiro de organização da Inês Etienne? Foi, foi. Eu estou vendo aqui no Wikipédia. Eu não sei qual proximidade que eles tinham, mas eles eram do mesmo grupo. Porque ele foi da Polop, que é a política operária, depois ele foi da Colina, que era o Comando de Libertação Nacional, que aí teve a fusão lá com a VPR, virou a vanguarda armada revolucionária Palmares por um breve período. Ele foi da VPR e a Inês era da VPR. Eu lembro de ter entrevistado na entrevista com o Sérgio Ferreira sobre a série que eu fiz da Casa da Morte de Petrópolis, que houve determinado momento que era Inês e ele mais uma outra pessoa que eram as principais lideranças da VPR em determinado momento antes de serem presos em 69, 70... O Everett foi um dos líderes tanto da Val Palmares quanto da VPR. Isso, isso. Ele era nas cabeças lá. Everett Eustáquio de Carvalho, nasceu em 14 de dezembro de 1946 e morreu 29 de março de 1992. Jovem, muito jovem, né? Morreu muito jovem, é. Agora, Rick, eu estou vendo aqui o motivo desse segundo turno nosso aqui era esse cara que está logo no primeiro aqui, né? Tarso de Castro. Para a gente acalmar, aplacar a ira dos fãs. Não é por acaso que ele é o primeiro nome. É. É, porque no outro não, né? No outro é o Jaguar, no três também é o Jaguar. Ele já tinha saído, isso eu vou contar. É, eu peço desculpas aos admiradores do Tarso, mas o Pasquim realmente é um assunto tão vasto, nós conversamos duas horas e meia, né? E nem conversamos. Mas não falamos de várias pessoas importantes do jornal, como o Tarso, o próprio Sérgio Augusto, mencionamos hoje. A Dona Nelma, né? A Dona Nelma, né? A Dona Nelma não é viva mais, né? A Dona Nelma não é mais viva. A Dona Nelma, infelizmente, não. Uma coisa muito triste. Militou, militou, poderia ter sido preso, poderia ser morto pela ditadura, acabou morrendo no motivo besta. Ela foi subir no ônibus, enganchou a perna numa ponta enferrujada, pegou teto e morreu no dia seguinte. Uma coisa muito triste. Uma coisa besta, uma coisa besta mesmo é a Nelma se foi. Mas a Nelma realmente, ela era, ela que mantinha aquela coisa coesa, porque ela, com o jeitinho dela, ia aplacando os egos e as dissensões dentro do Pasquim. E por falar em dissensões, você pensa logo no Tarso de Castro. Quando você pensa em briga de egos, você pensa logo no Tarso de Castro, né? Ah, é? Que não foi mencionado. porque a passagem do Pasquim é essa. Você vê, por exemplo, ele é a figura de volume 1 e não está mais no volume 2. Então, a passagem dele pelo Pasquim foi rápido, fulgurante e essencial. Porque... Curta, porém, intensa. Se não fosse assim, não seria o Tarso de Castro, que era uma pessoa realmente muito intensa, muito forte, muito radical. Mas o... Eu mencionei, na anterior e é uma verdade que, entre todas as pessoas do Pasquim, o Pasquim é o Jaguar e o Jaguar é o Pasquim. Quem mais representa o espírito do Pasquim, quem mais deu a cara ao jornal durante a sua longevidade foi o Jaguar, tanto que o Jaguar foi o único que mereceu até o final do jornal. O Jaguar com aquele senso de um bom radical, apolítico, uma coisa mais para a porra louquice, ele deu muito a cara do jornal nessa coisa do humor. que ele é o nome que está aqui, como organizador. Ele organizou junto com o Sérgio Augusto, o Sérgio Augusto foi editor, mas o Jaguar deu uma assessoria muito valiosa. Até no pós-Pasquim, na era da pós-verdade. Quem conhece a história do Pasquim é o Jaguar, que o Jaguar esteve lá durante todos os anos, ele esteve lá no início, esteve na fundação. Mas quem é um nome super importante, eu diria até quem deu a cara do Pasquim no início, quem fez o Pasquim ser o Pasquim quando o jornal foi lançado foi essa pessoa chamada Tarso de Castro. O Tarso, ele já vinha, ele tinha uma experiência jornalística muito grande, gaúcho, o Gaúcho Tarso de Castro, ele tinha uma experiência jornalística, coisa que poucos fundadores do jornal tinham, eram bons escritores, bons humoristas, bons colunistas, mas não tinha aquela coisa de redação que o Tarso tinha. O Tarso, então, ele participou do Pasquim desde o início e ele tinha um interesse muito grande por temas comportamentais, temas de comportamento. Então, ele foi mais ou menos, enquanto o Jaguar era editor de Hugo, outros que davam da política, o Tarso era mais ou menos o editor de comportamento do Pasquim. Ele que trazia os temas que estavam na moda, os temas que ia estourar, ele lançava os modismos, ele sabia o que estava acontecendo e o que iria acontecer na cultura brasileira e ele incorporou isso no Pasquim de tal maneira que o Pasquim passou a ser, e isso é um dos segredos do seu sucesso, ele passou a ser um ditador, um ditador, não, um ditador, um termo ruim, passou a ditar modas, o Pasquim passou a lançar comportamentos. E um grande responsável por isso foi o Tarso de Castro, que era uma pessoa muito antenada, e as pessoas que ele trouxe para o jornal, ele trouxe a Marta Alencar, também militante política na época, eu contei a história dela na versão anterior, ouçam o podcast, ouçam a live, ele trouxe a Marta Alencar, que é uma pessoa que segurava a secretária de redação, que realmente fazia o barco andar, fazia o fechamento do jornal no meio daquela porra louquice, e ele trouxe também uma figura muito interessante que foi o Luiz Carlos Maciel, com sua coluna underground, que era uma coisa completamente diferente do que se fazia na época do jornalismo brasileiro, uma coisa muito antenada com o novo que estava acontecendo na contracultura americana, que não tinha nenhum espaço na imprensa brasileira, e o Maciel, com sua coluna underground, passou a veicular temas, assuntos e fatos de grande interesse com a faixa mais nova do público, e que ajudou o Pasquim também a ser sucesso em ter a chamada garotada da época, a coisa dos hippies, da contracultura, a coisa do rock, dos meios alternativos de vida, o zenbudismo, os temas do Maciel, então tudo isso se acredita ao Tarso de Castro, que realmente, e ele assim, essa coisa do jornal, porque o Pasquim quando surgiu, na verdade, o Pasquim, como tudo no Pasquim, não foi um projeto pensado, eu contei para vocês como as entrevistas adquiriram aquele tão revolucionário totalmente por acaso, várias coisas no Pasquim surgiram por acaso, o Pasquim, quando foi pensado, ele seria inicialmente um jornal de bairro, ele foi pensado para ser um jornal de Ipanema, nunca foi pensado para ser um jornal nacional, um grande jornal de humor, um grande revista humor, ele seria um jornal mais ou menos para circular em Ipanema, entre os amigos, aqui no Rio de Janeiro, e é aquela coisa o que aconteceu, o jornal de bairro com aquela coisa de você quer falar de uma nação, você fala de uma aldeia, ao falar de Ipanema, ele se transformou num jornal nacional, porque Ipanema naquela época era um lugar efervescente onde as coisas aconteciam, no Rio de Janeiro, e existia uma certa mítica em torno de Ipanema, dos intelectuais que habitavam aquele pedaço dos bares, e uma mítica que o Pasquim incorporou e de certa forma ajudou a expandir essa mítica de Ipanema como um lugar onde tudo acontecia, onde os melhores pensadores se reuniam para beber e encher a cara. Além de ser um jornal de bairro, quando se percebeu que seria um jornal nacional, ele também foi pensado para ser um jornal de comportamental, não era um jornal político, não era um jornal para fazer militância e nem para fazer oposição ao ditaduro, ele foi pensado e viabilizado para ser um jornal comportamental, para falar de cultura, falar de comportamento, falar o que estava acontecendo em Ipanema, e a militância que ele tinha era a militância contra os costumes, ele veio para bagunçar o coreto do conservadorismo brasileiro que era muito rígido naquela época. E essa coisa de bagunçar o coreto dos costumes é a cara do Tarso de Castro, o Tarso de Castro veio para isso e ele trouxe esse componente para o jornal, a coisa satírica muito forte, a coisa de gozação, a coisa de desmoralizar os poderosos, os ricos, a high society que ele frequentava, inclusive, isso é o Tarso de Castro. Então ele tem um papel muito importante dentro da construção do Pasquim e dentro da criação da personalidade do que seria o Pasquim, da transformação do Pasquim no jornalzinho de bairro, no jornal nacional, que seria um jornal de comportamento. O Pasquim foi se politizando como uma necessidade à medida que a repressão aumentava sobre o país e sobre o jornal também, ele começou a sentir necessidade de falar, não dá para a gente ficar calado, dá para a gente ficar falando da high society ou falando a respeito dos tabus sexuais, de quebrar isso, quebrar aquilo e não falar do lado político e ele foi aos poucos se politizando até que, meados dos anos 70 em diante, ele se transformou realmente em um jornal bastante político que talvez é o principal órgão de resistência à ditadura. Então, tem essa cara do Tarso de Castro. Mas a história do Tarso, eu digo que foi intensa nesse sentido que estou falando, mas também foi rápida e fugaz pela própria personalidade do Tarso. Porque, quando se fala do Pasquim, na verdade, se fala de um jornal, se fala da turma do Pasquim, mas o Pasquim, na verdade, ele eram várias pessoas com personalidades bastante diferentes. Ele é como se fosse um super grupo de rock, que as pessoas tinham o seu grupo anterior e se juntavam ali, mas eram pessoas bem diferentes do outro. Você tem o Jaguar, que é a pessoa completamente porra louca, que não diga para nada. Você tem o Paulo Francis, aquela pessoa tão certinha, super politizada, e você tem... E virou de... O Paulo Francis foi de esquerda em algum momento da vida dele? Olha, é o fenômeno Marcelo Madureira, Roger Lobão e outros tantos. A gente não sabe se, na verdade, como crítico teatral e como crítico teatral, ele foi um crítico excelente, demolidor, inclusive, irracível, como crítico teatral. E, mais tarde, como colaborador político do Pasquim, escrevendo seu político internacional, ele tinha posturas profundamente de esquerda, muito anti-americanas. ele escrevia muito bem e prestou uma contribuição muito grande ao Pasquim. Dentro desse quebra-cabeça que eu digo de juntar várias coisas diferentes, o Paulo Francis já veio com aquele conhecimento político, teórico, que os demais não tinham, ele tinha um conhecimento político internacional que os demais não tinham, então ele foi uma peça importante durante isso. O que é incompreensível, o que é interessante de acompanhar, é a evolução do Paulo Francis. À medida que ele aceita, à medida que há abertura na imprensa, ele aceita pela grande imprensa, ele passa a escrever na Folha, ele passa a escrever no Globo e, estranhamente ou não, ele começa a assumir progressivamente posições mais de direita, né, Carlos? Quem acompanha aqui? O Paulo Francis mais conhecido de hoje em dia, que é aquele Globo, da TV Globo, do Manhattan Connection, já não é pessoa de direita, que, na verdade, é um personagem, né? O Paulo Francis não era aquilo. Ele percebeu que ele fazia o sucesso, que ele dava dinheiro e ele criou aquele personagem para si, que falava daquele jeito, né, e criou aqueles bordões e se transformou no ícone da direita. Então, fica a pergunta... Ele não falava daquele jeito, igual aparecia na Globo lá? Não, 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 ele forçava, ele forçava aquela coisa, uau, era meio forçado, né, um personagem dos bordões. Agora, fica a pergunta... Ele dava expediente lá no Pasquim, ficava lá ou não? Era um colaborador e mandava o material... Não, ele era um colaborador. Ele aparecia de vez em quando. Ele não era da redação, não era do núcleo fixo do Pasquim. Como era o Tarso de Castro. Como era o Tarso... Não, o Tarso foi editor do jornal. O Tarso foi o primeiro editor do jornal. Então, era isso. Ele foi o primeiro editor, mas qual é o... Depois a gente volta a falar do Paulo Francis ali, mas o Tarso de Castro... Abri até aqui o perfil na Wikipedia, uma fonte... Diz que ele nasceu em Passo Fundo, 11 de setembro. Olha o dia, hein? 11 de setembro de 1941. Golpe no Chile, Torre Gêmeas. E morreu dia 20 de maio de 91. Acabou de passar 20 de maio, né? Foi um dos grandes jornalistas brasileiros dos anos 60 e 70 e 80. É filho do diretor e consolidador do jornal O Nacional, de Passo Fundo, Múrcio de Castro. Foi o criador do caderno Folhetim, da Folha de São Paulo. Foi também um dos fundadores do polêmico jornal O Pasquim, do qual foi editor por 80 edições, juntamente com o Jaguar, Sérgio Cabral, Luiz Carlos Maciel, dentre outros. O jornalista Tom Cardoso escreveu sua biografia, Tarso de Castro, 75 quilos de músculos e fúria. Lançado em 2005... Ótimo livro. Recomendo, viu, Carlos? Lançado em 2005 pela editora Planeta, Tarso de Castro era alcoólatra e não admitia se tratar e morreu de cirrose hepática aos 49 anos de idade. foi pai do comediante João Vicente de Castro. É isso? Está certo isso aí que eu li? É, o Tarso praticamente se suicidou aos poucos, com o comportamento etílico e louco dele. Louco, ele não se cuidava, ele não tinha limites e ele foi e se queimou até o fim. Uma vela realmente queimada, acesa dos dois lados. E o Pasquim já era assim. O Tarso já era isso brilhante. Você vê até pela rápida biografia que mesmo após o Pasquim, o Sergo Pasquim, ele fez coisas muito importantes como a revista Já, ele ressuscitou a revista Careta e principalmente o caderno Folhetim que foi um caderno realmente revolucionário nos anos 80 dentro da Folha de São Paulo. Folhetim. 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 Folhetim depois foi um caderno que a Folha lançou para os adolescentes ao pé da letra. Mas o Folhetim, que é a variante da Folha, foi uma coisa muito interessante no sentido de revelar grandes nomes, nomes interessantes da nova geração cultural que surgiu no Brasil nos anos 80 a partir da abertura. Inclusive foi no Folhetim que isso começou, já vou falar um pouco da minha área, que é o trabalho, que é a área do desenho, que começou todo aquele grupo que é o Angelio, o Laerte, o Glauco, depois deu na Editora Circo, deu no Chiclete com Banana, deu com Piratas e o Tietê, todos começaram ali no Folhetim sobre a direção do Tarso, que realmente era uma pessoa brilhante, mas de um brilho tão intenso que ele se queimava e queimava as coisas ao seu redor. E não foi diferente do Pasquim. Se consumia rapidamente, né? Se consumia rapidamente. Ele vivia a vida muito intenso. E nesse sentido, embora, como eu falei, ele tivesse um conteúdo jornalístico muito grande, ele sabia tocar um jornal, sabia fazer uma redação, era completamente, porra louco, o Tarso era completamente louco. Mas o que? Criava problemas na redação, atrasava, ficava bíblico? O Tarso, talvez uma palavra, é um hedonista, né? O Tarso talvez seria ou fosse a vida toda hedonista. Uma pessoa que vivia pelos prazeres, né? Ele tinha os seus prazeres de escrever, ele tinha os prazeres de fazer um jornal, mas ele tinha outros prazeres, mais importantes, talvez, para ele, que era o prazer de viajar, de se meter em aventuras, de namorar belas mulheres, de frequentar os bares, de encher a cara, de viver a vida louca de Tarso de Castro. O Tarso, nesse sentido, era completamente, porra louca. Então, o jornal que o pessoal bebia uísque nas entrevistas era o emprego perfeito para ele, né? Era o emprego perfeito, mas o Tarso era além. Ninguém era como o Tarso, porque o Tarso era tudo. O Tarso era, como eu disse, o Pasquim era uma reunião de egos muito grande, resultou em muitas brigas, muitas sessões. O Tarso tinha um ego enorme, o Tarso era muito centrado em si, tudo girava em torno do Tarso, e isso começou a bater de frente com os outros egos grandes, como o Ziraldo também, que tem um ego do tamanho do mundo, o Ziraldo com o enorme talento que ele tem e não se cabe em poucos lugares, ele se esparrama por tudo, e começou a ver, então, e se esbarrar em coisas de jornais. Questões internas e editoriais, como eu disse, o Tarso tinha essa linha cultural, fé de vé, socialite, muito intensa, e havia outra linha no Pasquim, que é a medida, aquilo que eu falei, e a medida que a repressão foi aumentando, queria levar o Pasquim para um lado mais político, e o Tarso achava que não, achava que já existia outros jornais políticos, isso não era o papel do Pasquim, começou a haver essa divergência interna no jornal, para onde nós vamos levar o Pasquim, mas principalmente começou a haver um conflito de personalidades, como diz o Tarso, muito, muito intenso, muito brigão, muito estourado, muito estourado, houve várias brigas internas, brigas que chegaram às vias de fato, inclusive, devido a esse temperamento estourado do Tarso, tem um parêntese muito interessante, Carlos Alberto, na outra entrevista nós falamos sobre as entrevistas do Pasquim, mas uma das entrevistas mais interessantes para mim foi a entrevista com o Flávio Cavalcante, vou tomar uma licença, mas só para contar isso tem a ver com o Tarso de Castro, o Pasquim, como eu disse, ele entrevistava não só os amigos da patota e grandes nomes da cultura, mas ele procurava também entrevistar nomes ligados à direita e ao conservadorismo brasileiro, que eu achava interessante fazer esse levantamento e esse contato com eles também, e um dos nomes que surgiram foi do Flávio Cavalcante, um apresentador de TV, muito famoso na época, tinha um programa excelente, um instante maestro, em que ele fazia críticas musicais, quebrava discos, era um espalhafatoso, cheio, e muito ligado a um pensamento conservador na época, ele era, diria que um expoente da direita brasileira na mídia, naquela ocasião, muito ligado ao Carlos Lacerda, e o Pasquim resolveu entrevistar o Flávio Cavalcante, então se fez a reunião, se fez a pauta, e a ideia, o propósito da entrevista basicamente é isso, vamos pegar o Flávio Cavalcante, vamos chegar lá, vamos descer o pau nele, vamos destruir os seus argumentos, fazer ele perder a paciência, é, fazer a paciência, beber o uísque e tal, vamos dar um pau no Flávio Cavalcante, e foram todos então para casa do Flávio Cavalcante fazer a entrevista, e o Flávio Cavalcante, que é uma pessoa muito brilhante, pessoa muito inteligente, um entrevistador em si, no programa de televisão, ele entrevistava muitas pessoas, ele tinha câncer de entrevista, eles foram para pegar o Flávio Cavalcante, e o Flávio é que pegou a turma do Pasquim, porque afinal o Flávio, desculpa, o Flávio, assim como os outros, ele também era um personagem, né? É, ele era um personagem, isso aí, ele também construiu, ele era um personagem, aquela história de quebrar os gís, não gostava de quebrar os gís, que ele tinha seus bordões, aí você vai aos caras, foi até meio ingênu, não sei a história toda, mas uma certa ingênuidade, foram ingênuos, vamos pegar um cara que é o mestre, e o Flávio, muito argutamente, é interessante, eu estava recordando isso recentemente com o filho do Flávio Cavalcante, estava escrevendo o livro sobre o pai, eu estava lembrando para ele o clima dessa entrevista, que o Flávio Cavalcante, pai, ele, hábilmente, ele foi captando no ar que havia alguma coisa ali com aquela turma que estava entrevistando ele, alguma coisa não estava indo bem, né? Que havia um certo clima no ar de discórdia, entre algumas pessoas que estavam entrevistando ele, e havia realmente, havia realmente, aquele foi pouco antes do Tarso sair, o clima já estava super quente, as pessoas estavam brigando, as pessoas não estavam se falando entre si, e havia principalmente uma briga, uma disputa de poder, diria, entre o Ziraldo e o Tarso, e o Flávio Cavalcante foi sentindo aquilo, e ele foi espicaçando, ele foi espicaçando, foi colocando um contra o outro, ele foi incentivando, foi fazendo comentários, e falando, ah, você não isso, isso e aquilo, e ele esquentou o clima de tal maneira que em plena entrevista do Pasquim com o Flávio Cavalcante, rolou, saiu um quebra-pau entre o Ziraldo e o Tarso, e um xingar o outro, mas briga, sim, de salão, virar mesa, arredar os móveis na sala, o Ziraldo pegou uma cadeira, a coisa chegou no ponto. antes do pôr do sol lá fora e tal. Era tipo isso, te pega lá fora, te pega lá dentro, aqui dentro da entrevista, e o Flávio Cavalcante botando lenha na fogueira, e o Ziraldo pegou uma cadeira, levantou uma cadeira para dar uma cadeirada no Tarso, e falou assim, Como é você transcrever o caos que era a entrevista do Pasquim? O Carlos segurou a cadeira, mas enfim, se serenaram os ânimos, e como acontece sempre com os borrachudos, quando as pessoas bebam, no final a coisa se serenou, e após a entrevista todos saíram para beber, para comemorar, e fizeram as pazes, não só o Ziraldo e o Tarso, e como o próprio Flávio Cavalcante, saiu todo mundo enxergar a cara, ficou tudo bem. Mas durante a entrevista o clima esquentou. Esse clima na entrevista reproduz o que acontecia na redação, as coisas realmente estavam chegando a um ponto inviável, por causa dessa disputa editorial, essa disputa de personalidades, e a própria coisa do Tarso de Castro. O Tarso de Castro, ele era assim, a história do Pasquim, ela tem um componente interessante, que é o seguinte, o Pasquim fez muito sucesso, retubante, e esse sucesso foi acompanhado de muito dinheiro, o Pasquim teve um retorno financeiro melhor, vendia impressionantemente, em termos de quantidade de exemplares, pelo Brasil inteiro, principalmente na primeira fase, que é os anos 60, início dos anos 70, o Pasquim vendia muito, entrou muito dinheiro na redação do Pasquim. Em sucessivas fases foi entrando dinheiro no Pasquim, e o Pasquim é uma coisa que nunca deu certo financeiramente, nunca deu certo, as pessoas, inclusive, nunca enriqueceram muito com o Pasquim, porque o Pasquim foi organizado para ser um jornal de jornalistas, uma das coisas, nós vamos fazer um jornal de jornalistas onde ninguém é patrão, ninguém é patrão, ninguém manda ninguém, isso era uma coisa interessante editorialmente no Pasquim, porque o Pasquim tinha seus editores, mas, na verdade, havia uma liberdade total para quem quisesse escrever sobre o que ia escrever, cada um tinha seu espaço, ninguém pautava ninguém, as pessoas chegavam na hora do fechamento, traziam suas colunas, seus artigos, etc e tal, de vir espontânea vontade, era um jornal feito por jornalistas e não havia patrão e não havia a figura do diretor financeiro ou da pessoa que cuidava das finanças. Ou seja, não podia dar certo. Você trabalhou em várias redações, você sabe que o jornalista como administrador é um péssimo, um péssimo economista. Ou seja, o jornal era uma espécie de proto-ancap, de anarco-capitalista, assim que não ia ser. Ele era totalmente, totalmente, não se seguia norma econômica nenhuma, assim como não se guia norma editorial, não se guia norma econômica nenhuma. Só a rubrica de uísque devia ser um absurdo, não é? Nossa, era furtudo. Então, o dinheiro entrava e o dinheiro saía facilmente. O dinheiro entrava e saía facilmente. E uma coisa que você tem que entender também é o seguinte, o status que chegou o pessoal do Pasquim é outra, vou fazer outra equivalência musical. O auge do Pasquim, a fama e tudo, o reconhecimento que eles tinham, é um pouco que se semelha ao rockstar. Eles eram os rockstars da época, tanto em termos de fama, quanto de reconhecimento, quanto de sair na rua, em termos de fã-clube. Então, assim como a gente lê muito e acompanha muito os excessos dos rockstars, antigamente e hoje, a vida do Pasquim era a vida de excessos, era a vida de rockstar. Era muito gasto, muita bebedeira, muitas mulheres, não teve rock and roll, mas muito sexo e muita droga. O Pasquim era uma loucura. Fechamento, a redação do Pasquim, fechamento do jornal era loucura. Então, se vivia loucamente no Pasquim, principalmente na fase inicial, na fase de maior fama. Isso tinha custos, gastou-se muito dinheiro. E entre todos que viviam loucamente no Pasquim, o Tasso foi quem viveu mais loucamente do que todos. então existe, basicamente, o Tasso levou o Pasquim à banca rota. A primeira vez que o Pasquim quebrou foi por causa do Tasso de Castro. Mas alguma coisa específica ou pelo conjunto da obra? Os detratores, a linha, os opositores ao Tasso, as pessoas que brigaram com ele e continuaram brigadas muito tempo, colocam essa suspeita de que o Tasso tenha roubado muito dinheiro do Pasquim. O Tasso meteu a mão no dinheiro do Pasquim e levou o jornal à banca rota. Eu não acredito nessa versão. E, assim, pelo que eu acompanhei e pelo que as pessoas anteriores a mim acompanharam, não é muito isso. O que aconteceu foi o seguinte, o Tasso quebrou o Pasquim porque ele era o Tasso de Castro. Então, ele gastava muito, a rodo, a rodo, a rodo, a rodo. Ele tinha muito dinheiro e não se preocupava em economizar, não se preocupava com as finanças dos jornalistas. E, na verdade, ele não roubou, mas ele torrou o dinheiro do Pasquim todo. O Tasso era uma pessoa... Em vez de receber um salário, mas o quê? Em vez de receber um salário, as pessoas usavam o cheque do Pasquim da pessoa jurídica e da pessoa física? Inicialmente, não tinha salário. Ia lá no caixa e pegava o dinheiro. Ia lá no caixa e pegava. Eu vou jantar agora aqui no restaurante chique, vou sair com oito mulheres. Eu vou receber o pulando, eu vou dar uma festa, vou pegar o carro e ninguém se preocupava porque o dinheiro era muito e ninguém achava que ia acabar. Não tinha problema. Ninguém se preocupava muito em finanças e ninguém se preocupava. Não tinha prestação de contas, não tinha... Vou pegar o dinheiro, não vou deixar um vale. E o cofre, que é? A dona Nelma controlava o cofre, esse dinheiro ficava lá? É, é, sim, sim. O controle era da Nelma, basicamente, né? A dona Nelma me dá aí cem mil cruzeiros. E no início, iniciozinho, eles colocaram uma pessoa para organizar essas horas. Quem cuidava do dinheiro era a pessoa que chamava Bárbara Oppenheimer, uma mulher linda, deslumbrante, né? Que era mais ou menos a gerente financeira do jornal e jornalista também. e era esposa do Tarso, era esposa do Tarso de Castro. Depois, ex-esposa do Tarso de Castro. Então, o que aconteceu é o seguinte, entre essa coisa de viver esse estilo de vida exorbitante, o Tarso via mais exorbitante. O Tarso era uma pessoa que... Já aumenta a maledicência, porque ele colocou a esposa para cuidar do caixa. É. Já ficou esquisito, embora não tinha nada de esquisito, era realmente porra louquice mesmo. Ele era a pessoa que, por exemplo, no fim de semana ele queria ir para Búzios alugar um helicóptero, ele ia de helicóptero quase toda semana, aliás, inclusive, Búzios na época era o lugar do Jet Set, na ocasião. Ele ia de helicóptero para Búzios em 1970. Ele ia de helicóptero que naquela época era uma coisa caríssima, para passar fim de semana em Búzios, dando altas festas, então ele, por exemplo, ele sumia. É. Sumia. Cadê o Tasso? Tasso não mandou. Tasso sumiu. Aí descobriu que o Tasso está lá em Nova Iorque namorando a Candice Bergen, está lá morando no apartamento da Candice Bergen. Atriz. Atriz Candice Bergen. É. O Tasso namorou na ocasião, ele era um pegador, ele era um morador, ele tem fama de ser extremamente sedutor, as mulheres que conviveram dizem que ele era extremamente sedutor, uma pessoa muito charmosa, e ele namorou, na ocasião ficou, como se diz hoje, com várias das beldades com as quais os homens sonhavam naquela época. E ficou famoso nesse namoro que ele foi para Nova Iorque morar com a Candice Bergen e passou a mandar artigos de lá de Nova Iorque, ser o nosso colaborador em Nova Iorque. E tudo às custas do Pasquim, tudo gastando o dinheiro do Pasquim. Recebendo em real e gastando em bola. É, gastando em dólar, nesse estilo de vida. Mas, assim, todos eram assim, o Tasso saiu um pouco mais, o Tasso bebia constantemente e começou a ter problemas de furar mesmo com o jornal. Ficou cérebre uma semana que o Tasso ia mandar um artigo não sei com quem. Era uma entrevista com algum papo que ele teve com uma mulher importante que era legal ter no jornal. E ele não apareceu. E ele não mandou o artigo e ninguém sabia onde o Tasso estava. Isso era super comum. O Tasso sumia, enche a cara e subia. Então, o Jaguar, na hora de fechar o jornal, tinha aquela página inteira do Tasso em branco, não tinha que colocar lá como é que a gente vai fazer. ele pegou e preencheu a página de alta a baixa, Blá, 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 blá Botou a blá, 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 blá A página inteira, sendo embaço, Tarso de Castro Tipo, eu vou sacanear esse puto Eu vou colocar isso aqui E deve ter feito sucesso Fez o sucesso enorme Se você falar revolucionário, coisa de vanguarda O Tarso é genial O Tarso é genial É o Lidelo contra a censura Não sei o que o Tarso levou isso Então começou a acontecer Na história do Pasco Começou a acontecer isso Foi um momento de fúria do Jaguar Para sacanear o Tarso Eu vou acabar com a carreira dele agora E não deu certo Várias coisas do Pasquinha Aquela coisa do acaso Então tinha divergências historiais Tinha divergências de personalidade Conflitos de personalidade E tinha os problemas financeiros Que chegou num ponto que realmente o Pasquinha Apesar do sucesso todo, estava falindo Não tinha mais dinheiro Muito do que foi culpa do Tarso de Castro Então houve esse rompimento As pessoas disseram, não Tarso, não está dando Você vai ter que sair E como eu falei, durou 80 números só 80 números que deram a cara do Pasquinha Formou sua personalidade Moldou o sucesso do Pasquinha Mas o Tarso de Castro acabou saindo Acabou deixando o jornal Mas você já estava no jornal quando ele saiu? Não, eu não estava nessa época do Tarso Eu entrei justamente nessa fase Não, não Sim, convivi muito com ele Porque Em outras publicações E o Tarso, de certa forma O Tarso, ele continuou amigo do Jaguar E quando nos anos 80 O problema dele era com o Ziraldo Ele e o Ziraldo Era com o Ziraldo O Jaguar na época brigou com ele O Jaguar brigou também Ele saiu brigado com todo mundo Mas como o Jaguar vivia muito o Tarso também Eles acabaram se entendendo através do álcool Eles acabaram se entendendo posteriormente Amizade etílica Amizade etílica Então nos anos 80 Uma fase do Pasquinha Sob o comando do Jaguar O Tarso voltou a ser colaborador E eu tive a oportunidade de conviver com ele perto naquela época Mas ele já é mais calmo? Em outras publicações também Não, o Tarso nunca foi calmo Tanto que esse dado que você citou Ele morreu aos 49 anos Ele não se acalmou Ao contrário da maioria das pessoas A idade Eu tenho 52 Eu tenho 52 Ele morreu mais novo que eu A idade não deteve Ele foi ficando cada vez mais alucinado Cada vez mais porra louca Cada vez mais genial E foi se acabando Mas ele era... E apesar das recomendações médicas todas Que ele precisava cuidar mais da saúde e maneirar Ele não maneirou e foi Como sempre foi Mas ele... Você falou que Ele era sedutor com as mulheres Mas no trato diário também Quando ele não estava alucinado Sim, sim Ele era uma pessoa sedutora, agradável As pessoas gostavam dele Ele era sedutor mais ou menos Como eu disse, muito estourado Ele tinha ensinado gaúcho Ele estourava facilmente Ele brigava, xingava Arrasava as pessoas Tinha uma língua muito ferina Então quando ele queria arrasar uma pessoa Ele sabia como arrasar Ele era igual o Flávio Cavalcante Ele ia no ponto fraco ali Fraco Em início ele batia de frente Com outra pessoa muito ferina Que tem uma agilidade mental fantástica Em uma pessoa assim que Ótimo desancador Dos outros Que era o Milor Fernandes Que era o Milor Milor Basicamente O que levou a coisa A um rompimento total Foi a dissensão com o Milor Milor realmente não tinha jeito Porque o Jaguar Como eu disse Jaguar era aquela pessoa Que bebia, fazia as pazes E algo também Era uma pessoa muito doce Aquela coisa mineira Que tem raiva na hora Mas Milor era uma pessoa De guardar rancor Milor era uma pessoa muito Muito É uma coisa muito inteligente Também Batia muito de frente com o Tarso Pela inteligência dele Então o Milor foi Era um embate Era um embate Intelectual De alto nível Dos dois De titãs E aí não tinha Com o Milor não tinha Porque Milor realmente É um dos maiores gêneros Dos maiores cabeças Da cultura brasileira E aconteceu isso O Tarso saiu do jornal O Milor Assumiu a parte das finanças E deu uma boa arrumada Na casa Ele conseguiu arrumar a casa Milor era uma pessoa Que embora Não tivesse experiência E tinha um certo tino comercial E conseguiu garantir A sobrevida do Pasquim Por mais um tempo Mas a saída do Tarso Você não estava lá Mas recuperou o que? Ele estava no Brasil Teve uma reunião Ele foi demitido Você tem informação Como é que foi O ato em si? O ato em si Foi de comum acordo Chegaram à conclusão Que não dava mais Foi tipo um casamento Se desfazendo Basicamente Teve rancores Mas não teve briga Não foi um rapimento Não foi um divórcio Foi um divórcio amigável Chegaram a dizer Mas não dá mais Não dá para continuar O jornal está falido Não sei se pelo fato O jornal está falido Ele estava mais Eu sei que o Tarso saiu E foi uma grande pena Uma grande pena Uma grande perda Para o jornal Porque Algum tempo depois Progressivamente As pessoas que ele levou Para lá Foram saindo também A Marta Lencar Foi deixando a redação O Maciel Deixou o jornal também A linha do Pasquim Saiu do jornal De certa forma Foi substituído Por uma outra pessoa Que estava chegando Uma pessoa nova Que estava crescendo Dentro do jornal Que era o Enfio O Enfio foi tomando corpo Dentro do jornal Dentro da redação E surgiu essa nova fase Que é uma fase Sob o comando Do Milor Fernandes Em que a redação Passou a ser tocada Por Ivan Lessa E veio então Sérgio Augusto Que também foi outro nome Dessa fase Que surgiu Muito importante Dentro do jornal Que é o Sérgio Augusto Que passou assim A comandar a redação Tá Mas você tinha mencionado A gente trocou Umas mensagens Antes de gravar Essa nova conversa Você tinha citado Duas pessoas Uma você mencionou Agora Que é o Ivan Lessa E o Fortuna Vamos falar um pouquinho Mais detalhadamente Sobre eles Quer começar com quem Ivan Lessa Ou Fortuna São pessoas Eu falei Aquela coisa O Pasquim São muitos O Pasquim é muito Como continuaram No jornal Por bastante tempo Se fala muito Do Ziraldo E do Jaguar Nós acabamos Falando muito deles Mas existem Vários componentes Importantes Dentro do Pasquim Que ajudaram A formar o jornal Um deles Importante Um fundador Inclusive É o Fortuna O Fortuna Que é um jornalista Mas sobretudo Um artista gráfico Ele é Já tinha sido cartunista Do Correio da Manhã Da Folha Era a pessoa De Aliás todos Aquele que eu falei Do supergrupo Todos quando vieram Para o Pasquim Com exceção do Enfio Eram grandes jornalistas Já em outros veículos Já tinham uma carreira E o Fortuna Já era um chargista Muito conhecido Tinha feito o Pish Paff Junto com o Milor Colaborado em várias Redações E ele entrou Para o Pasquim Como o responsável Pela parte gráfica Ele era mais ou menos O editor gráfico Do jornal O programador visual O responsável Por dar a cara Do Pasquim Então o Fortuna Tem um papel Muito importante Além dos cartuns dele Do senso de humor Que ele contribuiu Com o jornal Um senso de humor Muito interessante Porque é diferente Uma coisa muito ligada A non-sense Non-sense Inclusive visual Grande parte das piadas São piadas visuais Sem legenda Que a piada Está no próprio desenho Mas ele ajudou A dar a cara Do jornal Coisas de dar a cara Do jornal Com a visão gráfica dele Que era uma visão Muito ousada Uma visão muito de vanguarda Então se fala Se fala muito do Pasquim Como a revolução Na imprensa Pelo conteúdo O Pasquim Foi algo que mudou E foi realmente Uma revolução O Pasquim mudou O jeito das pessoas Escreverem Nas redações Nos jornais Incorporando Essa coisa Da linguagem informal Tem um bordão Que se fala muito O Pasquim Que é O A imprensa Até o Pasquim Vestia paletó e gravata O Pasquim tirou A gravata Da imprensa brasileira Adotando esse jeito Mais informal As pautas Com as pautas Que o Pasquim fazia A esclarebação O método Da redação Mudou um pouco A imprensa Mas o Pasquim Foi uma revolução Também na parte gráfica De certa forma A continuidade A maior revolução gráfica Na imprensa brasileira Vocês sabem disso Foi com o suprimento Do JB Nos anos 50 Que mudou Realmente Uma coisa realmente genial E de certa forma O Fortuna Foi um continuador Dessa linha Do que ele imprimiu Em termos visuais Ao Pasquim Com jogadas Absolutamente fantásticas Diferentes Que se fazia na época Muitos dos quais Passaram a ser seguidos Pela A grande imprensa Posteriormente Então ele tinha coisas Por exemplo As capas do Pasquim São um capítulo à parte As capas do Pasquim Não são coisas As capas do Pasquim Era a responsabilidade Nessa fase inicial Do Fortuna E o Fortuna Fazia coisas Por exemplo Impensáveis Para a época Capas Por exemplo Você sabe Que a capa Para que serve a capa Para chamar a atenção Na banca E para atrair os leitores Para lerem Para comprarem E posteriormente Lerem o jornal Então o que se faz Se faz uma capa Bonita Uma capa bem estruturada E se coloca As melhores chamadas Para o conteúdo Na capa Para você poder Atrair o leitor Para aquilo Então a capa É mais ou menos O melhor do jornal Está na capa O Fortuna inovou com isso Fazendo diversas capas Sem nenhuma chamada Capas inclusive Às vezes não tinha texto Era só um desenho Então ele pegava Um desenho Um cartum E botava de fora a fora A capa inteira Era aquilo De fora a fora Sem chamada Sem nada Porque o Pasquim Na verdade O Pasquim se vendia O Pasquim Não precisava de chamadas O próprio Fábio Mas isso foi aceito O pessoal aceitou bem Ou teve polêmica Não, não O pessoal aceitou super bem O Fortuna era super querido Pela redação Eu estou vendo aqui Porque não tem Não tem as capas aqui Nessa edição Na primeira Uma falha Uma falha Não tem as capas Não tem capas Não tem capas Uma crítica Que é o Sérgio Augusto É o Jaguar O dois também Não tem capas nenhuma É, o motivo De não ter capas É porque Na época Que foi lançado O volume 1 Do Pasquim Tinha algumas capas Eu tinha feito Uma participação Mais interessante O Pasquim Nós fizemos A comemoração Dos 40 anos Do Pasquim Então saiu um livro Comemorando os 40 anos Do Pasquim Que eram as melhores Capas do Pasquim Ah, por isso Então para uma coisa Não concorrer com a outra Havia as capas Você vai ter que voltar O C e vender Outro rim Para ver se você Acha as capas Do Pasquim E era interessante Por causa disso Então às vezes Tinha um sigo inteiro Às vezes o contrário Também Fortuna fez os contrários Me lembro de uma entrevista Por exemplo Com o Justi Que era um técnico Polêmico na época Que o Pasquim Entrevistou Em que a capa A entrevista Começava na capa Não tinha desenho Não tinha chamada Não tinha nada O começo da entrevista Foi tão returbante Que a entrevista Começava na capa Transcorria E depois ia lá Para ver Até era na capa Só com texto Era o contrário Então às vezes Tinha isso Tinha as capas Também completamente Naquele estilo Porra louca Do Pasquim Quando não se tinha Não tem ideia Para a capa Então se colocava Um papel Um papel canção Sobre a mesa Cada pessoa Chegava e desenhava Capas coletivas Que as pessoas Iam rabiscando ali Criando a capa Na hora A partir de frases Quem não sabia Desenhar Escrevia frases Quem desenhava Escrevia um desenho Então tinha essas capas Completamente ousadas Para a época Que não se costumava Fazer isso E internamente Também Essa coisa Do espaço branco Utilizar muito espaço Branco O impacto Do visual Um jornal Onde o desenho Tinha primazia Sobre o texto A ilustração Era mais importante Que o texto A ilustração Sempre foi mais importante Que o texto Ao contrário Dos câmeres Jornalísticos Se abria muito espaço Então o Fortuna Tem essa importância De ter dado a cara Para o Pasquim E ser um colaborador Também muito importante Com a coisa Não senso dele E o Ivan Ivan Lessa Ivan Lessa também Outro componente Importante Nessa história Que estou contando Aqui Em que Teve a fase Do Tarso de Castro Ele saiu E a redação Passou a ser tocada Pelo Sérgio Augusto E pelo Ivan Lessa Pelo Sérgio Cabral Na época Depois o Sérgio Cabral Parou Foi uma outra fase Pasquim Tem várias fases Então nessa fase Ivan Lessa Ivan Lessa também É outra força Da natureza É outra pessoa Compreendente louca Completamente Porra louca Sem medidas Sem limites Mas para um outro caminho O caminho do Ivan Lessa Era o caminho Do humor E um humor Bastante peculiar Um humor De influência inglesa Muito forte Influência do punch Das indicações de humor Uma influência Que Uma referência Compensível Para o mundo de hoje Não é Não é a referência dele Mas é o estilo de humor Do Monty Python O Ivan Lessa Era muito humor Por Monty Python Então ele era Uma pessoa Que esculhambava tudo E todos E na redação Era uma pessoa Difícil de conviver Inclusive Porque ele Brincava o tempo todo Era uma pessoa Brincalhona O tempo todo Você nunca sabia Se ele estava falando sério Se ele estava brincando Se ele estava sacaneando alguém Era loucura Ele era a festa do Pasquim Era a festa contínua Do Pasquim Aquela ironia O cara está falando sério Está me sacaneando aqui Eu não sabia Se ele estava sendo irônico Ou não E ele levou esse espírito Para o Pasquim Nessa fase O Pasquim Adotou muito Esse espírito irônico Essa história De usar ironia De usar ironia Politicamente Inclusive Como arma De modo que A censura Não sabia Assim como nós Na redação Sofrendo com as brincadeiras Do Ivan A censura nunca sabia Se ele estava falando sério Ou não A censura nunca entendia O que ele estava falando Ele tinha Esse espírito Então ele foi uma porção Muito importante Para o Pasquim Nesse sentido Aquela coisa Do bananão Aquelas frases Ele tinha Uma sessão Do Pasquim Chamada Jipe, jipe, nheco, nheco Que geralmente Era contra a capa Era basicamente frases Que eram frases Que ele bolava A gente lançou Até um livro Outro livro também Que vocês podem procurar No Cebos A gente lançou o livro Pela desiderata Do jipe, jipe, nheco, nheco As melhores páginas E ele tinha frases Assim, américas Tipo assim Que acabaram Inclusive Caindo No popular Sendo de autoria Desconhecida Mas são frases Do Ivan Por exemplo Brasil, ame ou deixo Última saída Apaga a luz Frase do Ivan Dessa Não Mas A frase toda Brasil, ame ou deixo Não Aí a ditadura Pergura Da ditadura Eu gosto de conversar Com você Carlos Você sempre situa Você sempre se preocupa Em situar As coisas Que os imprimitados Não falaram O que aconteceu É que O Brasil Naquela época Do fanismo patriótico Do governo Medici Entre suas várias campanhas Que incluíam Aquelas músicas De Dona e Ravel Aquelas coisas Do fanistas Copiou Uma frase americana Que era Love it or leave it Traduziu Ame ou deixo Então lançou Esse slogan Militar Brasil, ame ou deixo As pessoas usavam E de vez em quando Aparece No carro O adesivo Brasil, ame ou deixo Era logotipo Plástico Até hoje Voltou a mão Aquelas manifestações Pedindo a volta Do AI-5 Recentes Tinha muita Faixa Brasil, ame ou deixo O Ivan acrescentou Brasil, ame ou deixo O último é sair Apague a luz Ele tinha frase Por exemplo De 15 em 15 minutos O brasileiro Esquece tudo O que aconteceu Anteriormente Em um país Tinha várias coisas Que acabaram virando Bordões Dentro de E ele então Ele trouxe isso Para o Pasquim Ele tinha inclusive Uma coisa muito interessante Ele era muito tomado Com o Sérgio Augusto Os dois faziam O fechamento do jornal E ele tinha uma coisa Que levavam O nós A cozinha da redação E os próprios colaboradores Do Pasquim A loucura Que era o seguinte Depois que o jornal Estava pronto O jornal estava todo pronto E montado Naquela época Você sabe que o jornal Era montado mesmo Você pegava As tirinhas de papel E colavam O jornal era colado Você pegava o texto Pegava o desenho E colava O jornal todo montado Fez tampa Aquela cola fedorenta Quando o jornal Estava pronto Para ir para a gráfica Ele e o Sérgio Augusto Pegavam as artes do jornal E passavam Esculhambar Passavam esculhambar aquilo Então escreviam Nas margens Puxavam a seta Pegavam um ponto Aqui com a frase Puxavam a seta E comentavam Faziam comentário Esculhambando O que estava escrito Ou falando assim Não é nada disso É mentira Olha que absurdo Que o Ziral O pulando está escrevendo Paulo França Então ficava possesso Eles gostavam de pegar Na fé do Paulo França Que o Paulo França Como toda pessoa certinha Ele caía na pilha Ele caía na pilha E quando você brincava Ele Porque ele ia escrever O texto lá O Paulo França Ia escrever o texto lá Ele colaboreia E mandava o texto pronto Depois que o texto Estava impresso E pronto Já diagramado O Ivan e o Sérgio Augusto Pegavam a canetinha deles E passavam esculhambar Não, eu sei Mas o Paulo França Via a redação E aí via E ficava furioso lá Na hora Ele via depois de impresso Depois do jornal pronto Ele via depois de pronto E não tinha jeito Então eles inventaram Inclusive essa coisinha Que se tornou Uma marca do Pasquim São os comentários Ah, não Mas isso saía publicado Não, saía publicado Era esse que eu mostrei Aqui então É isso que você mostrou Você mostrou na capa Do volume 2 Tem um bom exemplo disso Se você tiver como mostrar Aqui, ó Na contracapa Inclusive Tem aqui, ó Milor Fernandes E associez Associás Tá aqui E tem aqui Tem uma publicação De extrema direita Aqui em cima agora Olha só Que interessante É Vem aqui, ó Que outro fenômeno, né A gente tá falando Sobre as pessoas As coisas que eram de esquerda E que endireitaram A veja Quando surgiu É Boas reportagens Era uma revista Jornalística de verdade Então aí tem um exemplo Das coisas que eles faziam Esculhambando Você vê Rabiscavam o jornal todo Então o jornal saía Todo rabiscado É uma coisa Jornalisticamente Um absurdo Mas que ajudava A dar a cara do jornal O Ivan Ivan então Durante Certo tempo Trabalhou na redação Depois ele recebeu Uma oferta Desculpa É quem é que fala aqui Você falou Aí tem assim Ó Tem uma frase aqui O Indes No poder Aí tem assim Do lado É E não tomam vergonha Na cara Ziraldo Essa gíria vai pegar Me chama De árvore Me chama De árvore O Luiz parece O Baby Doc Recebe Remete Vai Vamos parar Com essa puxação De saco Aí É Bobagem Já é Jaguari E tal É interessante Aí o Paulo Sempre esculhambando Os colaboradores O resto Do pessoal E o Paulo Francis Não gostava O Paulo Francis Era muito sério Não gostava Não podia se mexer Uma vírgula Do texto Do Paulo Francis Tinha que sair Como ele entregou Como ele entregou Eu tive Uma experiência Interessante Nesse sentido Durante Certo tempo A minha esposa Na época Era revisora Do jornal E ela teve um acidente Durante um tempo Eu fazia revisão Do jornal E teve Uma coisa Que o Paulo Francis Publicou Sobre a guerra No Oriente Médio Tinha estourado A guerra De 73 No Oriente Médio E eu estava Fazendo revisão E eu vi Aquilo Ele publicou Uma coisa Que eu vi Nitidamente Que estava errada Era informação Falsa Estava errado Ele se enganou Que nem ele fez Com o negócio Do general Yamamoto Eu peguei Eu corrigi Eu coloquei A informação certa Ingenualmente Eu consertei isso Sem comunicar ele Eu falei Eu achei que estava Fazendo algo Está errado Eu vou consertar Paulo Francis Vai gostar De eu ter Salvo a ele Da coisa Depois que o jornal saiu Eu falei Olha Francis Aqui que você publicou Infelizmente Fui chato Mas estava errado Eu consertei Para você Coloquei lá Para sair corretamente Ele ficou Uma fera Ele ficou Uma fera Ficou possesso Pedindo em minha cabeça Que eu não podia mais Fazer revisão No jornal E passou Meses sem falar comigo Até que a coisa Amaiou Ele era aquela pessoa Eu estava consertando Fazendo um favor Para ele Ele era muito Caramba Agora o Ivan Lessa Na outra vez Na outra conversa Antes de gravar Ou depois que gravou A gente gravou Eu comentei Uma história do Ivan Lessa Ou eu contei no ar Agora estou em dúvida Que eu fui correspondente Da TV Brasil Na África Porei em Angola Dois anos E uma vez Eu fui fazer uma cobertura Que o Lula Foi lá Para Moçambique E lá eu conheci Um repórter Da BBC Brasil Baseado em Londres Que foi cobrir A visita também E ele me contou Que o Ivan Lessa Estava vivo ainda E era funcionário Da BBC Trabalhava lá Eles eram colegas De redação E aí esse rapaz Me falou que o Ivan Lessa Gostava do trabalho dele E tal E disse que tinha lá Arquivos do Pasquim Fitas com entrevistas O arquivo pessoal Do Ivan Lessa E queria entregar Para esse jornalista Que eu não me lembro o nome Para o cara organizar Eventualmente fazer um livro Alguma coisa E o cara Sim e tal Mas o negócio não avançava E aí o Ivan Lessa Foi ficando furioso Com aquilo E um dia Explodiu lá Deu uma bronca No cara Ofendeu ele Dizendo Com quem você acha Que você está falando Está pensando o que Seu moleque Não sei o que E tal E o cara ficou assim O Ivan Lessa Teve um Queria que o cara Organizasse Os arquivos dele E a produção Dele durante o Pasquim O cara não conseguiu Por N razões E o Ivan Lessa Ficou furioso E nunca mais Falou com ele Passou a hostilizá-lo Assim na redação É imagine Que não tenha conseguido Porque o Ivan Lessa Como toda pessoa Errática O acervo dele Era como ele O acervo dele Era coisa O Ivan Ele anotava Pensamentos Em papelzinho Assim como ele escrevia Na margem Escolhambando tudo Ele escrevia tudo Em papelzinho E ele guardava tudo Ele tinha tudo Tudo guardado Então o acervo dele É uma coisa Realmente intrincada Cheia de De papéis Uma coisa muito rica Mas você mencionou A BBC E só para completar A história do Ivan O que aconteceu Foi isso Ele era Um dos editores Na redação Mas ele recebeu Uma oferta Irrecusável Da BBC Para ser correspondente Lá na Inglaterra A mãe dele A escritora Elsie Lessa Tinha trabalhado Vários anos Na BBC Ela morava Em Cascais Ela escrevia No Globo De Cascais De Cascais E ele então Recebeu essa oferta Ele deixou A redação Do Pasquim Para ir morar Em Londres Trabalhando Para a BBC Onde permaneceu Por vários anos Acho que até A morte dele É até a morte dele E ele passou A ser correspondente Do Pasquim De lá Então ele não Estava mais na redação Mas ele esteve Muito presente Na vida do Pasquim Escrevendo aqueles artigos Sobre o Bananão Ele escrevia sobre o Brasil A partir da visão inglesa E mais que a visão inglesa A visão Ivan Lesiana Do Brasil Era uma coisa Completamente esculhambada Os artigos muito bons Faziam muito sucesso Ivan era essa pessoa Assim Só para citar Uma coisa Que me lembrei Agora do Ivan Lesa Ivan Era assim Muito Ingênuo Coisa muito moleque Ivan era um moleque Vamos dizer assim Um moleque As brincadeiras Eram brincadeiras De moleque Aquelas coisas Insuportáveis De moleque Milhaven Lesa Era o cara Que Não saiu da quinta série É É Saiu da quinta série Ele Uma coisa que ele fazia Interessante O Pasquim O Pasquim tinha uma A gente vivia O clima na redação Era alegre Era festivo Acontecia essas porra louquices Todas Mas era muito pesado Também Você ia trabalhar Num clima muito pesado O Pasquim Sobre vigilância constante Eu falei Contei na coisa Sobre as batidas policiais A gente nunca sabia Quando ia bater polícia Na porta Ia esculhambar Quebrar tudo Levar as coisas todas A gente nunca sabia E é interessante Que As entrevistas Do Pasquim Teve uma época Que a gente começou A perceber o seguinte Sempre que o Pasquim Entrevistava Na sua redação Alguma Grande figura De esquerda Acontecia algum problema Na rua São Romante Ficava a mansão Do Pasquim Ou tinha um problema Na rede elétrica Ou tinha um problema Na rede de água Mas sempre que se ia Entrevistar uma figura De esquerda Tinha alguém Pendurado no poste Consertando a rede elétrica Ou tinha alguém Que a gente nunca tinha visto Fazendo obra na rua Né? Pra quem não viveu Naquela época O que eu quero dizer É o seguinte Tinha alguém Na escuta Escutando Alguém com aparelho Fingindo que estava trabalhando Com aparelho de escuta Para escutar a coisa do Pasquim E Ivan Lessa Ficava puto com isso Ivan Lessa Vamos se conformar Ficava puto Não, deixa eu falar A gente não está falando Nada de mais Então ele tinha Um dos passatentos Pediletos do Ivan Lessa Era quando aparecia Esse pessoal fazendo Obras Entre astras Na rua Ele ia lá Para o sótão Do Pasquim E se escondia Lá atrás Do buraco Do sótão Pegava bolinha De gude E espingarda E ficava Estilingue Estilingue Estingada Espingarda Não, também Não chegava Estilingue E ficava Jogando bola de gude No pessoal Catando no pessoal Ele jogava O pessoal ficava Ficando assim Escondido Ele não sabia De onde estava Esse Ivan Lessa E era o terror Nas entrevistas Nas entrevistas A gente chegou a comentar A dificuldade De transcrever As entrevistas Do Pasquim Eram muito difíceis Porque todos falavam Ao mesmo tempo Ninguém respeitava A pauta E Ivan Lessa Era pior Porque ele Ele falava Em off O tempo todo Ele cantava Músicas E tinha aquela coisa A palavra Alguém falava Uma palavra Que lembrava Uma música Ele cantava Aquela música Ou ele fazia Conversas E o entrevistado O entrevistado Tentando responder Tentando responder Ou às vezes Ele Quando a entrevista O que ele considerava Chata Quando a entrevista Começava O que ele considerava Chata Ele puxava A conversa Com outras pessoas E começava a iniciar Uma discussão Paralela Falava assim Zinaldo O que você acha De não sei o que E ficava fazendo Conversas Com pleno de paralelas Entrevistado lá Tentando responder No meio daquela Balbúrdia toda Mas isso era Parte Do personagem Ivan Lessa Ou era Porque ele era voado E não sei o que Não Parte do personagem Parte do personagem Assim como Francis e Ivan Lessa Todos eles Construíam Todos eles eram Personagens Dentro das entrevistas Dentro da redação Era o tipo De humor Anárquico Ele era Anárquico Pasquim era Anarquia E Ivan Lessa Era o mais Anárquico De eles todos Não tinha Regras Nem de comportamento Saí na rua Com ele A gente passava Vexame Porque ele mexeu Todo mundo O Ivan Lessa Ivan Lessa Mexia com as pessoas Você nunca sabia O que o Ivan Ia fazer Ele tinha um companheiro De brincadeiras Muito engraçado Também Que era o Redi O cartulista Redi Também já faleceu O Redi Era outra pessoa Também Que Que Inventor De muitas brincadeiras Com as pessoas Muita pegadinha Que se chama hoje Pegadinha Redi adorava Uma pegadinha Com estranhos Às vezes com estranhos Que não é muito bom Perigoso Perigoso Agora Rick Uma hora e 42 Que eu falei muito No começo Mas de novo A gente nem começou A esquentar Então já vou deixar Aqui pré-combinado Para a gente fazer Uma outra conversa Mas antes de encerrar Eu quero te fazer Uma pergunta aqui Na verdade Vamos ver aqui O que vai sair Pensando Na nossa conversa anterior E agora Reforçando com essa Você acha Que existe A possibilidade Hoje De uma publicação Como o Pasquim Existir hoje Nesse mundo Que nós estamos Eu pergunto isso Porque De vez em quando Eu vejo muito pouco A televisão Até porque tem filhos Pequenos Fico vendo aqui Coisas com eles Mas assim Por exemplo A Globo News Que é um modelo Importado dos Estados Unidos Que lá se intensificou De alguma forma Mas não sei se tanto Como aqui Às vezes eu ligo A Globo News E acho que é um fenômeno Por conta desse domínio Da Globo Que tem rádio Tem jornal Site E televisão Esse fenômeno Dos repórteres Que passam O dia Na Globo News Os jornalistas Pulando de um programa Para o outro Você liga na hora do almoço O cara está lá Fazendo comentário Aí tem o da tarde Ele está lá E tem o 10 da noite Ele está lá E dependendo do profissional Ele faz um comentário Sete da manhã Na CBN Aí ele tem uma participação Na hora do almoço E ele tem um outro programa E ele fica no Twitter Porque tem que tweetar Alguma coisa E ele tem um blog No site E tem a coluna No jornal Aí eu fiquei vendo Aquilo ali Não é possível Um jornalismo De qualidade Dessa forma Porque o cara Está o tempo todo Ao vivo Quem entra ao vivo Você tem maquiagem Testa luz E não sei o que Então acho que isso aqui É uma espécie De morte Do jornalismo Porque uma pessoa Que passa o dia E são estrelas São pessoas influentes Que às vezes Atendem os televisões Telefonemas delas Porque estão na Globo Porque querem plantar nota Aquelas coisas Que a gente conhece Mas não é possível Que se faça um jornalismo De qualidade Com essa dinâmica Um cara que está O dia inteiro Entrando ao vivo Ele não tem como Fazer uma entrevista Como essa Que a gente está fazendo Aqui agora Mas não é só fazer Entrevista A entrevista Ela é um pedaço De um processo Você tem que se preparar Antes Você tem que saber O que vai perguntar Você tem que ter Um conhecimento Para que uma coisa Que você fale Me permita Puxar uma outra Coisa Que não tem nada a ver Mas que tem a ver Com o que a gente Está conversando O cara não consegue Como é que o cara Vai ler um livro E vai refletir Sobre o que ele leu E não sei o que Então aquela coisa De ver tweet Saiu tal coisa E aí fica Os caras ficam O dia inteiro Repercutindo Um tweet Do colega Que saiu meia hora Antes E aí é o tweet Do tweet Aí você tem Os setoristas De tweet Que eu costumo falar Flávio Bolsonaro Escreve lá Uma frase No Twitter E vira uma matéria De 30 linhas No jornal Que não tem conteúdo Esse cara só tem que Estar na página policial Respondendo Aos inquéritos Não tem que estar Ele não tem ideias Para o Brasil Para a humanidade Que valham a pena Tem ideias Só que por um outro lado Mas aí eu vejo isso Quando você tem Uma publicação Como o Pasquim Que teve o seu apogeu Glória e o Ocaso Por várias razões E eu fico imaginando Essa Esse processo industrial Tão cruel Que mastiga O jornalista Mesmo em redação Quando eu estava em um jornal O repórter pega 3, 4 pautas por dia Impossível É impossível Você ter alguma coisa De qualidade E a gente tem A gente falou da outra vez O jornalismo De cotas Então agora você tem Cota Vamos fazer uma cota Disso Uma matéria aqui De meio ambiente E por outro lado De plano de saúde E aí tem um editorial Defendendo A decisão Do STJ Que bancou O rol taxativo Dos planos de saúde É Então o que você pode Amarrar dessa confusão Por um lado O Premium Ocorrer Ocorreu Ocorreu Internacionalmente Nos Estados Unidos Principalmente Também Mas eu acho que no Brasil Isso cresceu muito Em função Da Da importância Da penetração Que a Globo tem, junto ao público e dentro do jornalismo brasileiro como um todo. E as organizações Globo são uma fábrica de estrelas. É um conglomerado de entretenimento que vive em função de estrelas. E isso passou um pouco para o jornalismo. Agora nós temos uma situação, e isso fica muito evidente nos jornais da Globo, que você citou, em que o jornalista é mais importante do que a notícia. Isso tinha um certo sentido, quando surgiu o novo jornalismo brasileiro. Isso até também eram uma das características do Pasquim, por exemplo. O Pasquim, as pessoas eram mais importantes do que o conteúdo. O Paulo Francis, por exemplo, era mais importante do que ele. O Pasquim, de novo, além de quebrar empresas, levar as pessoas à morte por alcoolismo, agora está na vanguarda do fim do jornalismo. Do fim do jornalismo. Mas isso se aplica. Isso se aplica algumas pessoas, tem algumas pessoas que são geniais, que são gênios, e que realmente são mais literatos do que jornalistas, e podem ter esse peso, mas não é a regra do jornalismo como um todo. Então você tem as figuras dos colunistas, e mais que colunistas, é a figura dos palpiteiros. Você tem um jornalismo de palpiteiros, em que os nomes são mais importantes do que as notícias, porque eles são estrelas do jornalismo. O jornalismo vive em função de estrelas. É uma coisa que tem um lado interessante, porque como estrelas, o que você diz, eles conseguem contato maior com as fontes, mas viram um pouco, as coisas começam a girar em torno das personalidades e não dos fatos. Isso é uma coisa preocupante. Mas não só por isso, mas por vários outros fatores. Alguns a gente falou no nosso papo anterior sobre a coisa do jornalismo de release, sobre o jornalismo de Twitter, agora, que a pessoa não se dá o trabalho de conversar com a fonte ou com o entrevistado, mas vai lá na internet e pega uma declaração dele, ou antes desse surgimento da internet e pegava no release e servia para todos. Isso e outros fatores vêm esvaziando muito o jornalismo atual, com algumas exceções, que eu vou até falar sobre isso, que é interessante. Eu acho, eu não vejo o jornalismo brasileiro como vivendo uma fase muito rica, não é uma era de ouro, eu diria que era até bem menos que bronze. Existem algumas exceções, você trabalhou na época, na época era uma revista interessante porque ela tinha bons repórteres e ela abria espaço para longas matérias, aquela coisa que não existe muito no jornalismo veloz de hoje em dia. Então, existe uma lacuna, tanto no sentido jornalístico per si, de reportagens, quanto no sentido, principalmente, de se ter um grande veículo de humor para essa situação, humor que sirva não só de desafogo, de refrigério nessa época quando concotubado e pesado e chumbento que a gente vive, mas também que sirva de uma maneira de humor para combater a situação que a gente vive que, de certa forma, se parece muito à situação em que vivia o Pasquim, tem uma lacuna para isso. Precisava ter um veículo que tivesse esse humor, que tivesse essa pegada, que fosse também investigativa, como o Pasquim. o Pasquim também foi um grande jornal jornalístico. Vários furos da época da ditadura foram publicados e investigados pelo Pasquim. Então, existe essa lacuna. Eu não sei, vocês perguntam, isso as pessoas falam muito, foi muito boa essa pergunta, porque as pessoas comentam muito isso, a gente entre si também comenta muito isso, a gente sobrevivente do Pasquim. Como seria se o Pasquim voltasse? Ah, que falta o que faz o Pasquim? Existe a nostalgia muito grande, que falta o que faz o Pasquim? Ah, se o Pasquim estivesse hoje, o que ele diria? Mas eu não sei se hoje essa nostalgia se aplica à realidade, se hoje existiria um lugar para um jornal como o Pasquim, exatamente como o Pasquim. Porque o Pasquim, na sua época, foi um jornal revolucionário, mas ele foi revolucionário da sua época. Sim, seria um anacronismo, você só transpor aquilo para hoje. Transpor, eu sou, inclusive, por ser uma geração mais nova que se garou dentro do Pasquim, eu sou um dissidente do Pasquim, de certa forma, eu e essa geração mais nova, a gente brigou muito lá dentro, porque o Pasquim, ele tinha uma coisa muito avançada politicamente, mas ele tinha algumas coisas de costumes que eram um pouco retrógradas ainda, era a fase de transformação. Então, o Pasquim basicamente era um jornal machista, o Pasquim sempre foi um jornal machista. Muito pior, muito humor em cima de mulheres, muito humor em cima de minorias, a coisa do homossexualismo nunca foi digerido muito bem pelos machões do Pasquim. Apesar do Herbert e Daniel. Apesar do Herbert, não, tinha espaço lá dentro, o Herbert e outros passaram a escrever lá dentro. Era a cota, era a cota do Pasquim. Era a cota, mais ou menos como se fosse a cota. Então, o Pasquim, na verdade, a gente abordou isso. Quando o Pasquim fez 50 anos, eu participei disso, mas liderado por um empresário paulista chamado Fernando Coelho e por um pesquisador dos quadrinhos que se chama Gualberto, eu, Gualberto e o Fernando Coelho, fizemos uma grande exposição sobre os 50 anos do Pasquim, sobre o conteúdo do Pasquim. E na nossa pesquisa, a gente foi se deparando com isso, coisa que a gente não se lembrava, você lembra do Pasquim com aquela aura, você foi lembra, nossa, mas como o Pasquim era machista, como o Pasquim era grosso às vezes, às vezes pegava pesado. Mas eu fui conhecer o Pasquim em 89 só, quando eu entrei em redação, porque a minha família não era politizada, eu fui criado no interior de Minas, então essas coisas não chegavam lá com facilidade. E depois, Campos, no Norte Fluminense, eu lembro que eu estava já trabalhando em redação lá em 90, em 1990, chegava dois ou três exemplares da Folha de São Paulo, aquela primeira edição que vinha de ônibus de São Paulo, chegava na hora do almoço, eu era uma das cinco pessoas na cidade que comprava a Folha, porque eu gostava, mas eram coisas... Você tinha que correr na banca, senão acabava. Senão acabava, então não chegava, e o Pasquim, quando eu conheci, em 89, ainda era, ainda hoje é, mas as pessoas eram machistas, era piada com negro, com mulher, com homossexual, com ouro, era muito forte isso. Eram as duas coisas, ele abriu muito espaço, o Pasquim abriu muito espaço para o Herbert, para essa questão do gênero, ele abriu muito espaço para a luta dos negros, tinha muitas associações negras, pessoas escreviam, mas, assim, do ponto de vista territorial, ele tinha esse ranço, e na nossa pesquisa, junto com a... Quem também colaborou muito nessa exposição, fazendo a parte de cenografia, foi a Daniela Thomas, que é filha do Ziraldo, e ela, filha, conhece o pai que tem, a gente foi descobrir, nossa, a gente descobriu, então, que... E a gente fez, a gente construiu a exposição, para não ficar só uma coisa celebrativa, lembrando o Pasquim, a gente construiu a exposição sobre o Pasquim politicamente incorreto, politicamente incorreto nesse sentido que estou dizendo, de ter uma coisa muito com a cabeça da época, que hoje em dia não seria aceito dentro do morro, não pegaria dentro, as pessoas não achariam engraçado. Só isso é imaginar, o que eram os trapalhões domingo, sete da noite, aquele festival de misoginia e preconceito, eu lembro, segunda-feira, na escola de manhã, era todo mundo repetindo as piadas machistas e racistas que a gente tinha escutado na vez. Hoje em dia não dá, escolhendo professor Raimundo. Isso você vai criando uma geração naturalizando todo aquele preconceito, aquele racismo. É, ajuda, ajuda a emprenhar, principalmente na criança e adolescência. E o Pasquim também era politicamente incorreto, no sentido, se ele fosse existir hoje também não daria certo, não teria como reencaixar isso no processo brasileiro, porque ele tinha, era político incorreto, vamos dizer assim, no mau sentido, entre aspas, mas também no bom sentido, no sentido de que ele era realmente, ele não tinha o politicamente correto, que ele não se atinava, ele não tinha limites, ele não tinha preocupações em agradar, ele não tinha preocupações com as consequências do quê? Do seu humor. Não havia muita preocupação com o que iria acontecer com o humor depois de impresso. Não tinha essa vigilância, essa certa forma que hoje em dia existe até ideologicamente compensível, mas existe um certo exagero que engessa o humor atual. O humor atual, de certa forma, ele acabou ficando engessado, no sentido de que certas coisas que são realmente engraçadas são também ofensivas, podem não ser ofensivas para uma categoria como um todo, e nesse caso é válido a categoria, as minorias, por exemplo, que foram fustigadas durante tanto tempo, não merecem ser mais fustigadas mesmo que cunhadas boas, mas desagrada certas pessoas, certas figuras que hoje em dia têm poder de reagir contra isso até judicialmente. Então, é muito difícil você fazer o tipo do humor do Pasquim hoje em dia pelo que desagradaria, pelo que atingiria e as restrições que sofreria. É, mas a repercussão não era exatamente uma reprodução do Pasquim, não uma coisa como vocês faziam. Eu digo assim, aquele espírito daquele tempo dentro do espírito do nosso tempo agora. Aí sim, porque não existe, não existe. Assim faz falta total, existe uma lacuna grande para esse tipo de coisa. Uma lacuna grande, a gente já tentou, inclusive, nós mesmos não desistimos, seguimos tentando ressuscitar, os Hiraldo sempre falando que temos que fazer ressuscitar o Pasquim, houve tentativas de fazer Neo Pasquim nos anos 90, que foi a revista Bundas, que foi o Pasquim 21, e mesmo hoje em dia existe essa necessidade, a necessidade até, mas ninguém ainda teve o cacife, principalmente financeiro, é um problema financeiro, porque o que sempre dificultou o Pasquim durante os 21 anos e o que acabou com essas Neo Pasquim, que foi o Bunda, revista 21, sempre se volta ao problema financeiro. Hoje em dia, então, com a crise financeira, e a necessidade que existe de solidez para se montar uma empresa em um terreno pantanoso que é a economia brasileira atual, dificulta muito que haja com um grupo alguém que queira assumir essa tarefa, mas existe essa tarefa, ela precisa ser cumprida, existe essa necessidade de ter um órgão hoje em dia que fosse, ao mesmo tempo, profundamente jornalístico, investigativo, que é muita coisa que a grande imprensa não cobrem, e que fosse ao mesmo tempo desmistificador e, não diria isento, mas que fosse autônomo, que não tivesse ligado a nenhuma das grandes correntes que hoje em dia comandam o jornalismo e a veiculação de fatos no Brasil para poder esculhambar. Precisa de alguém para esculhambar, precisa de alguém para vir nesse espírito satírico do Pasquim. Agora, uma coisa que eu penso, Carlos, eu não sei atualmente, quando você fala que teria que ter o Pasquim, e eu digo isso com muita tristeza, porque eu tenho 53 anos de jornalismo, militei a vida toda nesse tipo de jornalismo, você também tem esse passado, então eu digo com tristeza, mas tentando perceber como será isso, eu não sei se esse veículo, caso ele existisse e fosse ser contundente hoje, se ele seria um jornal ou uma revista impressa. Acho que não. Talvez para poder atingir, talvez para atingir o nível que for o Pasquim naquela época, teria que ser uma coisa na internet. Certamente. Porque na internet, por mais que as redes sociais tenham trazido, ter nos levado a essa situação que nós vivemos hoje, ela trouxe também uma outra maneira mais democrática de se fazer, o jornalismo, uma maneira em que você não depende tanto de esquemas financeiros e você não depende tanto de compromissos que acabam manietando o seu trabalho jornalístico. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, não sei se você conhece ou acompanha, que é o sensacionalista. Sim, sim. Tanto que eu acho que nesses dois campos, tanto no campo do humor, que era o Pasquim, quanto no campo de jornalismo, que era o Pasquim, eu acho que isso existe hoje na internet. Na internet existe sim. você citou o sensacionalista, tem várias coisas de humor muito boas. E o jornalismo que se faz no Brasil é o jornalismo de internet. É o Intercept. É o país que infelizmente acabou. Era o... O Guilherme Amado na época, por exemplo, ele saiu, agora ele tem o trabalho dele na internet. Então, o jornalismo que se faz hoje, que vale a pena, que realmente está fazendo diferente... Mas o Guilherme Amado está no Metrópolis, que é um portão do Brasil. Então, tem várias, várias publicações na internet que é onde você acompanha, onde você consegue ter informações de verdade. E, de certa forma, embora os nossos jornalistas internáuticos estejam adquirindo uma certa fama, não tem esse estrelismo que a imprensa tradicional tem, principalmente não tem o comprometimento com as oligarquias e com os interesses financeiros que a grande imprensa tem. Agora, isso existe, mas de forma fragmentada. De forma fragmentada, cada um com sua luta particular, com muitas dificuldades, uns com alguma relevância maior ou outra, com maior alcance, embora o alcance numérico é interessante, o alcance numérico que se tem, as pessoas... Eu sou dos primórdios da internet, eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com internet no Brasil, isso em 91, 92, e de lá para cá eu vivi todo esse momento em que o trabalho da internet era considerado algo menor, mas hoje em dia quando você vê os números, você vê as pessoas que saíram da grande imprensa e que, se por um lado não tem mais uma solidez financeira tão grande quanto tinha no seu trabalho interior, hoje em dia tem um alcance numérico muito maior do que nos jornais tradicionais, você fala para milhões, agora o problema é que em relação a um Pasquim, essa lacuna, é que isso existe de uma forma muito fragmentada, muito isolada, aqui e ali, o Pasquim, a vantagem do Pasquim, o Pasquim era a central do jornalismo do humor, o Pasquim reunia várias coisas num só, então para ter esse impacto, essa importância que o Pasquim tinha antigamente, teria que surgir alguma coisa que fosse um centralizador, um agregador de diversos trabalhos jornalísticos na internet para poder ter assim a força total, a força de resistir, a força de esculhambar e desmoralizar a nossa ditadura agora, assim como o Pasquim fez com a ditadura dos anos 60. Você acha que o Porta dos Fundos seria uma referência? Lógico, eles têm várias coisas e tal, mas eles têm coisas muito interessantes. Tem, tem, a Associação Regionalista e Porta dos Fundos, Porta dos Fundos é outra coisa também, outro exemplo de como que um Pasquim hoje em dia, porque eles fazem humor muito popular, humor muito bom, mas para fazer esse alcance que eles têm, eles tiveram que abandonar um treço, tiveram que abandonar a palavra e passar para o vídeo. Eles são um humor basicamente baseado em vídeo, que é outra linguagem, então, assim, um Pasquim hoje em dia teria que também não só buscar o trabalho pela internet, mas incorporar essas novas mídias, esse novo humor. Porque ninguém lê mais, tem cinco linhas para ler, não, é muito grande, cinco linhas é muito grande. Por hoje é vídeo, é meme, é rápido, são as manchetes do seu jornalista, mas respondendo, eu acho sim, o Porto dos Fundos, embora eles neguem isso, eles são descendentes direto do Pasquim. Eles negam isso? Os filhotes do Pasquim. Eles negam isso? Eles negam, eles acham que as influências deles são mais humor inglês, humor estrangeiro, embora alguns deles... Embora tenha lá o João Vicente, o João Vicente, sim, o João Vicente é filho do Tasso de Castro, o João Vicente... Pois é, depois eu estava até vendo aqui, pai do comediante de João Vicente de Castro, eu não tinha feito a associação até aparecer aqui. Que coisa, hein? É. Bom, Rick, obrigado, e aí eu vou fazer uma coisa, tive a ideia agora, por conta do que você falou do Pasquim, Fortuna, que fazia aquelas coisas das capas diferentes, foi Fortuna? Fortuna, né? Fortuna. Então, eu comecei a gravar essa conversa no meio de uma frase sua, não faz nenhum sentido, então, em homenagem a essas capas, essa segunda conversa vai começar no meio de uma frase sua, sem explicação, então, quem chegar aqui duas horas e cinco minutos depois daquela frase cortada sua é que vai entender por que está desse jeito, acabei de ter essa ideia, então, eu te agradeço pela conversa. você vai dizer, assim como a gente fazia no Pasquim, você vai dizer que é de propósito, achou legal, vamos fazer uma coisa diferente, vamos começar a fala no meio de uma frase, né? Ah, vamos, genial, você é genial, você está revolucionando a entrevista, legal, gostei muito. Não, ficou assim, quem chegar aqui que vai descobrir como é que foi, igual o Jaguar inventou aquele estilo de entrevista, por acaso, bagunçado, fica agora, essa novidade aqui e aí depois eu vou terminar no meio de uma frase também, a gente vai começar a falar, você me corta no meio de uma frase, porque assim sua generidade está completa. E aí fica, não, mas aí, mas então vamos fazer outras conversas porque o Pasquim é uma coisa, enfim, não existe nenhum podcast sobre a história do Pasquim, né? Olha, tem o pessoal, o Miguel Paiva e o Aruera, não, mas ali deles, eles têm a ideia, você conhece o Char de Falado, o Miguel Paiva, inclusive, assim como ele, ele era um garoto que entrou no Pasquim, garoto naquela época, cresceu, foi um mascote do Pasquim, cresceu lá dentro, então ele conhece tudo de Pasquim também, então o Miguel Paiva e o Aruera que fazem um podcast genial chamado Char de Falado, que conversam com cartulistas, eles estão organizando também um podcast sobre a história do Pasquim, então está sendo feito, porque eu já entrevistei, eu consegui o seu telefone por causa do Aruera, eu tinha feito uma entrevista com o Aruera quando ele fez aquela charge do Bolsonaro transformando o síndrome do hospital na suástica e aí foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, aí eu fiz uma entrevista com ele, muito divertida, inclusive, por isso que eu consegui o teu telefone, ele me passou e aí eu te liguei, mas então vamos deixar aí, mas independentemente disso, até porque a história do Pasquim não cabe em duas entrevistas com você e nem na série do Miguel Paiva e do Aruera, o Pasquim é muito maior do que isso. Então nós já adiantamos algumas histórias para vocês que conhecem o Pasquim, vocês que conviveram naquela época que tem a nostalgia e vocês que também estão conhecendo agora o Pasquim, também interessante, ouvi falar Pasquim, Pasquim o que é, acho que vocês tiveram alguma ideia daquela coisa completamente louca que surgiu naquela época e que encanta o que você viveu hoje. Saciamos a fúria aqui, saciando a fúria dos ouvintes que ficaram furiosos que não tinham, o Tarso de Castro e tal. E espero que vocês tenham, os ouvintes furiosos, tenham gostado desse papo de hoje e agradeço vocês terem acompanhado a gente por essas duas horas até agora, ouvindo a gente contar cascata sobre o passado e o presente também, porque o passado é o presente, nós estamos repetindo hoje. Como farsa ou como tragédia? Como farsa ou como tragédia? Como depressão. Como depressão, as pessoas nem farsa nem tragédia, como genocídio. Nós estamos repetindo a história como genocídio, infelizmente. Comecei a ler aqui, o fascismo eterno. Boa notícia. Vamos lá. Muito bem, Henrique, obrigado. Ótimo, tchau. Tchau.